Bem-vindos a mais um episódio da Caravana. Obrigada por serem tão queridos e ouvirem todas as semanas e todos os comentários e todas as coisas bonitas que dizem deste podcast. Para mim também tem sido uma honra estar aqui. Eu agora queria só dar um recadinho, que é eu vou fazer uma cirurgia, não se preocupem, que eu deixo tudo assegurado e os próximos domingos vão ter episódios da Caravana. Está tudo tratado aqui com a Draft, por isso é mesmo para não se preocuparem. E para quem tem perguntado, eu vou fazer uma abdominoplastia. Basicamente eu tenho diástese, ou seja, depois das gravidezes o meu músculo ficou aberto e então vou ter que tratar disso. Não se preocupem também, que há muita gente que se preocupa, que muitas diástese são tratadas com exercício físico e com alguns tratamentos mais naturais. Não é preciso ser uma cirurgia, no meu caso é. Também vou aproveitar e vou ficar com uma barriguinha espetacular. E pronto, mas foi uma decisão que tomei por saúde, mas também se fosse por estética não fazia mal. O que é preciso é estarmos bem connosco e vivermos mais felizes connosco e com o nosso corpo. Mas pronto, só queria deixar este recadinho para não se preocuparem que está tudo assegurado nos próximos domingos. Não se esqueçam de assinar o podcast, o episódio no YouTube, o canal do YouTube, e baixar as aplicações para ouvirem o podcast. Se forem passear ou se estiverem no carro, no trânsito, é muito melhor, é mais simples e podem ir ao vídeo e fazer-vos companhia. Então vamos sendo mais demora para este episódio que nem sequer parece, mas é uma coincidência e estou morta por começá-lo. Uma conta que espreitas todos os dias. Courtney Adam. Ah, também eu. Preferida de sempre. Sonho. Adorava fazer o que ela fez. E ela é... Aquilo tudo é... É tudo bonito. E eu me ouvo muito pelas coisas bonitas. Infelizmente. Ou felizmente. Mas é que ela é um bonito simples. E isso é muito bonito. Porque ela é muito simples e muito tranquila. Sem pretensões. Exatamente. Também não falha. Adoro. Aliás, acho que até tenho uma... Uma notificação quando ela publica. Recebes logo. Sim, estou sempre logo lá. Adoro, adoro. Gosto mesmo da família toda. Como é que gostavas que os teus filhos te recordassem? Oh, meu Deus. Eu acho que, quer dizer, nós temos logo não sei quantas coisas que queremos. Mas eu gostava que eles recordassem como uma mãe presente. E que os ajudasse pela vida, sabes? Companheira. Sim, sim. Muito companheira. Eu, pelo menos, tento fazer isso com eles. O que eu tento ao máximo é acompanhá-los. E, portanto, eu gostava que eles um dia dissessem que a minha mãe era boa, ajudava-nos, estava sempre presente. Acho que é por aí. A vida toda. Se possível. Arrepentes-te de alguma coisa na tua vida? Não. Não. Ai, que bom. Às vezes, às vezes eu penso, caraças, porque é que realmente as pessoas diziam-me para não ter logo filhos. Eu fui logo meter nisso porque criei imenso e, ao mesmo tempo, vejo o bom e as coisas boas que eles me trouxeram e um caminho de vida completamente diferente do que eu tinha pensado para mim. E que foi tão bom, foi mesmo muito bom. Outras vezes penso, parece, sabes, tipo aquelas pessoas que tiveram problemas durante a adolescência e não a viveram? Às vezes eu sinto que não vivi a minha adolescência toda. Mas, ao mesmo tempo, sou tão nova, tenho 33 anos. Isso é bom, acho tantas também. Há tantos, aqueles dramas, já estavas noutra fase. Sim, mas eu acho que era uma amiga muito madura e muito crescida e muito séria e muito coerente na vida e muito envolvida com as coisas. E eu acho que isso, sei lá, tenho saudades de férias com amigas. Mas ainda vais a tempo, sabes? Vou super a tempo, embora nunca vamos na mesma condição. E eu acho que custa muito mais ir porque começamos a pensar, não, se calhar deixo dinheiro para fazer uma viagem com os miúdos, não é? Começas a pôr outras coisas na prateleira. Mas eu acho que não é um arrependimento porque eu sou eternamente grata e feliz ao que a vida me trouxe pelas minhas opções. Então, bom. Não me arrependo. Preferias nunca mais pintar ou nunca mais fotografar? Ah, sério. Bom, eu não pinto há... Mas não podias mesmo, mais. Dez anos. Eu acho que preferia não fotografar, preferia não pintar. Preferias não pintar? Preferia não pintar porque a pintura para mim é uma coisa extremamente dolorosa. Eu acho que para mim qualquer artista plástico que efetivamente esteja envolvido naquilo que está a fazer emocionalmente e não só. E a fotografia, de certa forma, permite-me distanciar-me disso e criar na mesma. Portanto, e no fundo eu acho que essa também foi a estratégia. É mais leve, é mais ligeira. Portanto, dá-me... deixa-me viver de uma forma mais feliz do que a pintura. Muito giro. Palavra preferida? Empatia. Lental. Eu acho que era aquelas coisas que nós dizíamos ter todos na testa, todos os dias e na cabeça. Porque eu acho que é uma dificuldade... não quer dizer que seja uma dificuldade que eu sinto. Às vezes sinto, porque obviamente contactamos diariamente com pessoas em todas as circunstâncias tão diferentes. E eu acho que a empatia salvava o mundo. Eu acho que era tão importante termos a empatia inside. É fotógrafa e artista plástica. Tem 33 anos, cresceu e vive em Lisboa. Tem quatro filhos. Foi mãe da primeira aos 22 e da última aos 29. Maternidade que às vezes pratica sozinha, já que o seu marido é comissário de bordo. Assim, tenta conjugar a Leonor, o Xavier, o Sebastião e a Graça com a sua vida profissional e no caminho vai inspirando quem a segue. E é possível que nesse percurso seja feito a cinco, de bicicleta, mochilas, lancheiras e máquina fotográfica atrás. Dos partos muito seguidos, teve uma herança pesada e tem vindo a fazer um caminho de saúde e de muito exercício nos últimos anos. Foi talvez uma das pessoas mais pedidas para vir à caravana e isto ela não sabia. Cá está ela, Catarina. E é mesmo verdade. Que giro. Sempre que eu fazia aquelas questionárias de quem é que gostavas que viesse à caravana, o teu nome surgia, tipo, centenas de vezes. Que engraçado. E eu tive o podcast há pouco tempo, de duas horas e meia. Exatamente. E eu dizia às pessoas, olha, foi agora um podcast da Poeira Cultura, não é? Sim, nada, até falámos sobre isso. Eu disse, eu estou só a dar um tempo. Claro. Para sentar um pedinho. Porque ela foi a um podcast e falou, duas horas e meia. E eu ouvi o todo e, assim, o que é que eu vou perguntar de novo? Duas horas e meia. O que é que eu tenho para perguntar de novo, não é? Há sempre coisas nas entrelinhas, na verdade. Sim, acho que também sou outra pessoa, não é? Portanto, há outra forma de perguntar. Claro que sim. Isto também é mais uma conversa, não sei. Estou muito contente de ter aqui. Boa, eu também. Foi muito bom. Até porque, como percebeste pelo princípio do episódio, acho que és a pessoa perfeita para este episódio. Temos aqui um ponto em comum. Sim, porque tu fizeste a cirurgia que eu vou fazer. Faz três anos em março que fiz. Eu vou estar toda engajada até. Faz três anos em março? Três anos em março. Não faz? Faz. Passou tanto tempo? A Graça tinha um ano. Ah, eu diria que tinha sido há pouco tempo. Não. Faz três anos. Depois o percurso teve, assim, alguns altos e baixos. Mas a recuperação foi ótima em termos de explicação do cirurgião e tudo o que eu fiz nesse ano. Foi tudo ótimo. No segundo ano não foi tão bom porque tive uma artrite horrorosa viral que me obrigou a parar. E, mentalmente, foi o meu pior ano. Foi o 2018. Foi muito mal. Então explica-me, porque é que tu tiveste quatro gravidezes muito seguidas. Na verdade, tiveste cinco. Na verdade, tive cinco gravidezes muito seguidas. Perdi o terceiro filho. Sim, perdi o terceiro filho. Mas tiveste grávida até que meses? Tive até às 17 semanas. Ou seja, metade da gravidez. Mais ou menos, sim. Sim, já tinha uma barriga que se via, sim. Às 20 é metade da gravidez. Sim, sim. Pronto, foi assim, foi um processo um bocadinho difícil e eu tendo a isolar um bocado nas coisas difíceis. Portanto, eu antecipei que isso poderia acontecer e foi uma gravidez que eu vivi um bocadinho mais ansiosa do que as outras. Porque a gravidez começou logo com um alarme, que era um pequeno nódulo que eu tinha aqui ao pé da orelha, que estava a incomodar-me, estava a crescer. Não tinha dor, mas era ali uma coisa estranha. E começou há dois dias antes de saber que estava grávida, imagina. Sim, mas teve alguma influência? Sim, sim. Isso era um dos sintomas da toxoplasmose que eu vim a saber que tinha. Não fazia ideia que poderia... Sim, eu fui ao médico, entrei, fui pelas urgências, não sabia que especialista marcar, não fazia ideia. E, na altura, o meu médico, ou seja, estava noutra clínica e eu não sabia, portanto, eu não sabia onde é que ela andava, não tinha o número de telefone. Olha, era uma miúda também, tinha 25 anos. 25 anos. Sim, era um bebê. E, então, fui às urgências, pai, com oito semanas de gravidez, ou nova, ou assim, porque aquilo nunca mais passava. E estava a chatear-me, porque é aquilo, não é? E pesquisava coisas, desde linfomas, a infecções, sim, imensas coisas. E é um susto. Sim, e fizeram a ecografia, a bebê estava ótima, estava tudo bem. E começaram a dizer, se calhar isto é, tipo, imagino que tem uma dor de ouvidos, ou está constipada e estão aqui alguns nodos. Exato, uma coisa sebácea, ou qualquer coisa assim. E mandaram-me para o Torrino, que estava tudo bem. No percurso, não encontraste ninguém? Nesse dia, não, ninguém disse isto pode ser sintoma de uma infecção por um bicho, que seja um vírus. Sei lá, qualquer coisa deste género, ninguém disse nada disso. Toda a gente ia arranjando infecções locais, que não existiam, não é? Ia-se confirmar que não existiam-se. E no próprio dia fiz uma ecografia, que não só confirmou este nodo, como outros todos a desenvolverem-se. E, portanto, ficámos de controlar. Passado seis meses, ia fazer outra. Eu vim para casa com o diagnóstico de uma parotidite. Ou seja, uma inflamação na zona da parótida, que é esta. E achei aquilo um bocado estranho. Portanto, já não vivia a gravidez da mesma forma que os outros. Estava tudo bem. Porque os dois outros, super saudáveis. Super saudáveis. Eu também, gravidez ótima. Os meus amigos mais próximos, ligados à área da saúde, também me diziam, isso não deve ser nada. Imagina, tens o bebé, depois também desaparece, sei lá, qualquer coisa assim. Ninguém dava muita atenção. Nem o meu próprio médico disse-lhe isso, ele também não deu muita atenção. Quando vieram as análises das 12 semanas, demoraram imenso tempo para chegar, porque estavam ali com a tal coisa da toxoplasmose. Há as 15 semanas é que acabou de sair a toxoplasmose, portanto demorou muito tempo, e a acusar o contágio, que eu nunca tinha estado, nunca tinha tido a toxoplasmose, portanto não era imune, e neste momento estava nessa fase. E eu era um bocado naíva também, tinha 25 anos, foi uma amiga minha que é médica, que passou as análises, que eu estava ali na onda de, se calhar vou ser seguida na MAC pela esta minha amiga, ou se calhar vou para a minha médica no privado. E foi ela que me fez as análises, foi ela que as recebeu, foi ela que me ligou a dizer. E ela tinha um tom sério, preocupado, mas eu não... Pensei, pronto, olha, já sabemos o que é isto, mas não estava consciente do que é que aquilo vinha a trazer. Sabia que para mim não trazia nada de especial, para o bebê podia trazer, mas também não era muito palpável, não se sabia. Entretanto, as coisas foram passando, o meu médico foi o meu médico, o meu médico disse-me que podia tomar um antibiótico, uns remédios, mas que por ele o ideal era esperar até fazer uma amniossintese, para perceber se o líquido estava infectado ou não. Só que a amniossintese era só partida das 17. Porque é na altura que o bebê faz... Sim, e tu ficas naquilo sem saber, e depois a minha amiga dizia-me não, devia ser seguida aqui na MAC, porque temos aqui todo um gabinete especial para isso, és controlado e tal, mas as remédios... E eu falei, às tantas... Tinha acabado-se... Leonardo tinha tido uma péssima experiência no público, no hospital, o parto tinha sido complicadíssimo e eu precisava muito da segurança de um médico particular e que cuidasse de mim e era muito na onde, assim como a minha mãe, era de entregar-nos nos médicos. É engraçado porque tu tiveste melhor experiência no privado e eu a melhor experiência no público. É muito engraçado. Sim, é por sorte. Exatamente, é uma questão de sorte de médico. Completamente. Médico, porque há muitos bons no público e há muitos bons no privado. E tu podes ter a sorte de estar a ser seguida por um médico no público. Eu nunca tive essa sorte, porque eu era seguida nos centros de saúde e depois és referenciada para o público e daí calha-te alguém. Pois, não, eu escolhi o doutor Fernando Circa, que é um médico espetacular. É diferente. Depois de uma experiência que tive lá no privado, fui procurar e esse médico me trouxe. Pois, pois. Fizemos o percurso ao contrário, na verdade. Sim, no fundo, as instalações e os médicos sendo público ou privado pouco interessam. No fundo, é tu saberes quem é o teu médico. Quem é o médico. Exato, e eu não tinha isso. E as pessoas, às vezes, estão sempre a essa coisa de... Quem é seguida em centro de saúde? Vou para o público ou vou para o privado? Não. Escolhe o teu médico. Escolhe o teu médico, sim, é isso. E eu era muito entregar nas mãos do médico. O meu médico achava que era melhor... Esperámos um bocadinho. Se calhar isso foi um erro enorme ou não foi. Não sabemos nunca, porque passado quatro semanas, não é? Eu comecei a perceber que a barriga estava a ficar mais pequena, que já não sentia o bebê, já tinha sentido. E eu comecei a antecipar. Ok, isto não vai mesmo correr bem. E no dia a seguir tinha uma consulta com ele, exatamente para marcarmos o dia da melhor sintese, que ia ser nessa semana. E eu já sabia perfeitamente que ia sair dessa consulta com... Não está nada, tudo bem. A minha mãe quis vir comigo. Eu disse à minha mãe, não venha, fique. Não venha, não venha. E a minha mãe, não, eu quero ir, porque a minha mãe também estava preocupada. Porque já sabia muito mais do que eu sabia. Já tinha visto mais coisas na vida, já tinha sabido de outros casos. Já tinha ido fazer o trabalho de casa, que eu não fiz. Achei-me de estar sossegada. Não quis... Eu não gosto muito de ir mexer no difícil. Também, por um lado, se calhar ainda bem, porque não sofreste tanto por antecipação. Sim, não sofri tanto. Estava apreensiva, mas não sofri, porque não fui procurar... Claro. Eu sou uma pessoa muito positiva, de natureza. E não havia nada realmente que pudesses fazer, portanto... Não, e as estatísticas apontavam para um contágio na fase inicial de gravidez com uma probabilidade muito baixa. Ou seja, no fim da gravidez, se apanhar as toxoplasmose, é muito provável que o teu bebê apanhe. É tipo, 100% de probabilidade. Só que os danos são pequenos, muito pequenos. Pois, e ao contrário. Exatamente. Portanto, eu pensei, ok, isto da probabilidade é mínima. Não vou também estar ansiosa com isto. Quando soubermos, sabemos. E o meu médico pôs logo na mesa, assim que soubemos, que eu podia aportar. E isso a mim fez-me logo uma confusão imensa, porque já era o meu bebê. Já até me senti um bocado cobarde. Foi a primeira vez que pensaste nisso? Foi a primeira vez que me foi... Sim, quer dizer, uma coisa são as minhas opiniões em relação ao aborto, outras coisas é quando nos toca a nós. É quando te sentes na pele. Exatamente. E também foi uma boa aprendizagem. Eu acho que estamos sempre a aprender as minhas visões sobre o aborto. Quando tinha 20 anos e agora aos 30, são completamente diferentes. Nem sobre ser legal ou não ser legal, mas exatamente na parte da empatia, nós temos que ser efetivamente empáticos, não sabemos o que se passa na vida das pessoas. Continua a ser uma coisa com que eu não concordo na raiz, porque acredito na vida, desde que ela... E foi isso que me fez agarrar. Eu sinto o meu bebê, não é? É meu, já é meu filho. Ainda que não tenha nasci, já é meu filho. E portanto até me senti um bocadinho cobarde em não avançar para um aborto. Que se calhar seria o que a maior parte das pessoas faria, vamos resolver isto o mais cedo possível, porque provavelmente vai ter problemas. E imagina que tinha. Eu tinha limitado a vida dos meus filhos, que já tinha dois. A minha vida futura, se calhar, de tomar conta de uma criança que não ia ter... Que ia precisar de muitos cuidados, não é? E se nós pensarmos um bocadinho, é uma vida muito complicada. Sim, eu acho que às tantas é um bocadinho um milagre quando acontece assim. A natureza. Quando a natureza volta por nós. Quando a natureza resolve, sim. Não é? Eu nem... Eu disse, não quero... Porque essa decisão deve ser tão difícil, tão difícil. É. Lá está, eu senti-me cobarde por não ter tomado uma... Eu tomei uma decisão, que era ter o meu filho, não é? Avançar com a gravidez. Mas, ao mesmo tempo, a sentir-me cobarde por ter o poder de resolver uma coisa que podia não ser boa, ao mesmo tempo não sabíamos nada. Não sabíamos se estava contagiado, quais seriam os danos e nunca iríamos saber. Podia até estar contagiado, nascer e só passado um ano percebermos que tem uma lesão não sei onde. Eu conheço muita gente com filhos com deficiência, não é? E que dizem que aquele filho mudou a vida para melhor e que percebes. É um caminho difícil de pensar e percorrer. Naquela altura era o meu bebê e eu sentia uma responsabilidade imensa e nem sequer conseguia viver com a decisão de ter desistido dele de uma forma tão prematura. Portanto, o que acabou por acontecer foi maravilhoso porque a natureza realmente agiu a meu favor, a nosso favor, por mim. Por ti, por ti, exato. É claro que foi difícil entrar numa maternidade em trabalho de parto porque eu decidi esperar por ter sinais de parto. O meu médico disse que estava por ser o melhor, mas é sempre difícil. Há quem preferir ficar e resolver o dia, eu preferi, eu fiz o que ele achou melhor. Exato. E o que eu também achei. Depositas a confiança. Sim, sim. Naquela altura, às tantas, uma pessoa diz, claro que sim, vamos fazer isso. Fazia-me sentido, voltei. E não o viste? Não. E isso foi muito difícil. Foi, nós ninguém nos prepara, não é? Ninguém nos prepara para estas coisas. Nós também não nos preparamos para elas. Eu nunca pensei que ia ter que lidar com o ver ou não o ver. Foi uma coisa que aconteceu num momento. O Miguel estava a dormir, estava estourado. Era meia-noite, tinha adormecido no sofá ao lado. E eu quase que fiz o parto sozinha porque foi, olha, até foi uma das coisas que mais me custa porque eu não consegui ter um parto normal em que eu sentisse o parto porque o da Leonor foi totalmente... tinha levado muitas epidurais, menos uma última dose. Não senti nada da cintura para baixo. Portanto, eles disseram-me, nasceu. Eu, a sério, que bom que nasceu, mas eu não dei conta que ela nasceu. Foi muito violento o que eles fizeram, mas eu só senti as contrações. O Xavier foi uma cesariana de urgência, portanto, até foi um filho que eu tive mais dificuldade em me ligar ao início. Eu sei, como os meus, não é? Sim. Quando a minha primeira foi cesariana. Eu não estava virada para aquilo, achava que ia ser um parto normal. Fui totalmente enganada pelo meu médico, achava que ia ter um parto normal. A expectativa que tu tens, ou o defraude, não é? É. É defraude, não é assim? Sim, defraudar. Desfraudar, não é? Eu fico uma palavra. Desfraudar, não. Desfraudar, não. O defraude, não é? Essa que tu tens da tua ideia de parto. E depois a própria urgência em si, não é? Aquilo tudo acontecer numa urgência. Sim, não, e tudo nos hospitais. Eu acho que é muito pouco natura. Deitam-te. Não te apetece estar deitada. Ligam-te. Prendem-te. És quase um animal numa maca. Sim, então as cesarianas amarram-nos mesmo. Sim, sim. Foi difícil. Não é nada natural. Nada mesmo. Desculpem as mães que estão a ouvir isto. As pessoas que ainda não foram mães. Não, não é nada simpático. O nosso corpo passa para ser outra coisa qualquer, que não somos nós. Mas cada vez também estamos melhores na humanização do parto. Eu acho que cada vez mais os hospitais estão. Eu já estou muito longe disso. Já não estás a pensar no quinto. Não. Tu dizes quinto ou dizes sexto? Porquê? Ah, não. Calma, eu achava que era por causa dos gêmeos. A minha irmã vai ter gêmeos. Ah, não. Porque a minha mãe é gêmea falsa. Há sempre esta possibilidade. Não. Mas tu dizes... Não, digo os meus quatro filhos e digo quinto, sim. Ah, acho que é uma coisa que se supera. Tu há uma altura em que pensas mesmo que o estás, não é? Tiveste aquele filho, fizeste nascer um filho. Mas depois a vida corre, não é? E tu tens que viver... E depois era diferente porque já tinhas outros dois. E então uma pessoa tenta ir a conhecer-te para tratar dos outros. Eu não fiquei agarrada àquilo como se fosse uma dor horrorosa na minha vida. Embora tenha mudado, eu acho que mudou um bocadinho o meu percurso porque eu era uma miúda absolutamente naiva em relação a tudo. E aquilo trouxe-me uma dose de realidade imensa. Um choque de realidade. Sim, eu lembro de repetir para dentro. Eu perdi um bebê. Sabes? Como assim, aquela frase. Sim. E chorar imenso a pensar nisso. Porque era uma coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça que podia acontecer. Nunca. Tu engravidas e pensas que posso perder. Nunca. Nunca me tinha passado pela cabeça. E nunca achei que isso ia acontecer. E foi mesmo... Foi muito duro. Eu perdi um filho. E quando ele nasceu, eu tinha muito medo daquilo que ia ver. E foi muito rápido. E a enfermeira disse que quer ver? E eu não. Ela embrulhou. E passado uns meses, tive com uma amiga que tinha perdido um bebê também. Doze semanas. E ela enterrou. Perdi-lhe em casa e enterrou. E aí caiu uma ficha toda. O que é que eu fiz ao meu bebê? Onde é que ele está? Ai, Catarina. Não, mas é horrível. Onde é que ele está? Eu vejo... Eu já li muitas coisas sobre isso. E vejo que... Que as pessoas... No fim, quase todas diziam porquê que eu não o vi. Porquê que eu não o pedi para ver. Mas eu realmente tinha medo daquilo que ia ver. Porque eu tinha visto a ecografia na semana anterior. E a ecografia, o que mostrava... E às vezes também dizem isso. Eu tinha medo que já era um bebê desfeito. Mesmo. Não estivesse perfeitinho. Não é a mesma coisa... Mas você fez com aquela imagem. Fico com uma imagem um bocadinho... Pode ser muito difícil. Mas fiquei, obviamente, fiquei a pensar nisso. E mais tarde caiu um bocadinho a ficha de... Ele foi para onde, não é? Sim. O que é que se fez? São... Está no teu coração. É um bocadinho duro, não é? É falar sobre a vida, sobre a morte, sobre os nossos filhos. Nada é. Vem cá a cumprir alguma coisa. Que é o que eu... Sim. Tento sempre pensar nisso, não é? Quando são crianças e isso uma pessoa... Sem dúvida. É melhor pensar que vem cá a cumprir aqui uma parte que me faltava. E os meus filhos sabem e falam nisso. Falam. Falam. Depois de ele, tiveste mais dois, portanto. Depois tico mais dois. E eu agora com aquela coisa estás aqui a pensar... Ah, ela ainda está a pensar que se calhar pode ter gêmeos. Posso ter. Podes ter por causa da tua mãe, não é? E eu sou super fértil. Exato. Sério. Quer dizer... Imagina, tu consejos. Não é uma miséria. Atenção, eu respeito imenso e tenho imensa empatia. Porque eu não consigo engravidar com a facilidade que eu consigo. E acho que é horrível uma pessoa ouvir isto. Mas eu sinto-me muito estressada com esta fertilidade imensa. É horrível. Eu nunca esperei mais de um mês para engravidar. A não ser do Sebastião. Porque o Sebastião foi a seguir ao bebê que perdi, a José Maria. E aí, sim, houve uma fase em que eu não queria. Houve uma fase em que eu não queria. Mesmo. Ficam dois, acabou-se. Começou a ser difícil trabalhar com grávidas e com bebês pequeninos. Pois, porque tu fotografavas. Só me precisas chorar. Estas minhas, não é? Sim. Era difícil. Houve um batizado que eu tive que sair da missa. De repente olhei e eram para aí cinco carrinhos de bebês apresente o altar e eu... Caiu-me tudo. Sim. Mas foi muito precoce. Foi tipo em setembro. Eu perdi em agosto. Foi em setembro. E depois para aí em dezembro, imagina... Dei a volta e disse, não, quero dizer... E depois tinha ciclos de 40 dias, fazia testes de gravidez e não estava grávida. Nunca tinha tido ciclos de 40 dias. Portanto, estava muito desregulada ainda. Mas, passado um bocadinho, lá veio a tua fertilidade. Sim, e o Sebastião... Ah, não, era a cabeça. Fizemos uma viagem assim à Barcelona. Exato. E vieste lá à espera do bebê. E vim lá à espera do bebê. Uma viagem de três dias. A cabeça manda tudo. Manda imenso. Não é? A cabeça é mesmo dona. Pois é. Diz tudo. Quando tu... Tu sempre quiseste ter muitos filhos. Eu não sabia quantos filhos queria ter. Espera, tu foste tudo muito novo. Como é que apareceu o Miguel na tua vida? Tudo muito cedo. É tal. Eu nunca tinha tido um namorado. Nunca. Também? Porque devias ter quantos anos tinhas. Não, estou a brincar. Tinha 17 anos quando começámos a namorar. Não tinha tido aqueles namoricos. Tinha tido, assim, umas pequenas paixõezinhas que não davam em nada. Tinha imenso... Uma família super católica. Eu também. Percebes? Mas eu era a certinha. Eu fazia tudo como pediam. Era muito querida e tinha imenso medo de desiludir toda a gente. E também nem sei sequer se tinha confiança suficiente em mim e segurança para estar com o rapaz, sabes? Estavas virada para aí também. Não, até estava. Até ficava feliz quando sabia que alguém gostava e queria curtir e não sei o quê. Mas eu na hora H descolava-me sempre. Não queria. Eu tinha imenso medo. Tinha imenso medo. Eu agora não sei. De ser rejeitada depois. Calhar só curtei. Ai, não sei. Espero que não curtei. Porque nós o tínhamos. Curtíamos, mas depois era para ser namorado, não é? Às vezes e outras vezes não. Imagina, eu tinha coisas de verão. E depois eu sabia. Ah, ele ia-se embora e depois já não vivia. Pois, sim. Os amores de verão. Eu também não queria muito isso. Na altura, com 14, 15 anos, não era bem isso que eu queria. Eu queria um namorado. Pois, eu tive um namorado às 14 horas da 9. Pois. Eu também não... Não queria muito estar naquela... E tinha medo disso. E agora ele vai-se embora? E o que é que ele vai dizer de mim? E eu fui o quê? Afinal de contas, não foi nada. Era um bocado consciente. Esta parte madura de mim. Sim, já pensavas muito. Ao mesmo tempo com alguma insegurança em relação a mim, porque eu sempre fui, imagina, redondinha. Não era gorda, mas era redondinha. Não era seca e magra como as outras miúdas. E, portanto, eu acho que aí também pões um bocado... Será que ele gosta mesmo de mim? Eu só quero mesmo uma curta, não é? Não estás confiante. Não estás 100% confiante. Então, olha, eu estive num colégio católico até aos 15. Fiz lá o meu décimo ano e adorei o colégio. Era uma segunda família para mim. Adorava. Tirei uma doutora turma que era uma referência para mim. Foi super, super importante. Não fiz lá o meu núcleo de amigos. Fiz uma grande amiga. E eu acho que fiz isso a vida toda. Não tenho um núcleo de amigas. Tenho a amiga daqui. Fui fazendo amigas muito especiais. Pronto, passei. Não és de grupos? Não aconteceu. Pois, eu também não sou muito. Imagina, eu na primária mudei de escola duas vezes. A minha irmã mais velha tem um grupo que vem da primária. E depois passou para o mesmo colégio. Algumas das pessoas ficaram. E eu saltitei demasiado e não fiz grupo muito cedo. E depois consegui para o colégio. Eram artritos de grupos sociais, estás a ver? És a beta, és o dread, és não sei o quê. E eu era a única beta. E então fiquei assim um bocado mais... Mais para trás. Lá vamos dizer que a caravana é só betes. É só betes. Olha, mais uma beta. Que chatice. Mas eu não gosto nada dessas conotações. Porque acho que não me defino minimamente e não... Eu também não me defino nenhuma. E já na altura me irritava imenso ouvir essas coisas. Há pessoas que são super traumatizadas. Há pessoas que são betas porque não dás, porque tratas-o também por você. Não é isso, dos etiquetas, não é? Há, porque tu és beta, aquele é não sei o quê. Eu não... Passa-me completamente ao lado de se sou beta, ainda bem. E depois há algumas que dizem, ah, mas és uma beta fixe. Então, ah, está ótimo. É uma beta fixe. Eu acho que às vezes há tantos preconceitos que são tão limitadores. Exatamente. Não é? E eu não me sinto beta, na verdade. Sim. Sim, eu acho que um beta é uma pessoa que não desenvolve. Exato. Um atadinho. Sim, sim, sim. Para mim um beta é isso. E que não se comove. Eu não sou nada assim. Não é? Sim, sim. Não é? Acho eu. E que não procura... Acho umas tapidez. Estamos sempre a estriotipar tudo e acho que já quebrámos imenso. Não vivemos nada nessa fase de vida, graças a Deus. Acho que já houve mais. Calhar nos lições continuam a haver, não faço ideia. Não sei. Pronto, estava no colégio, sempre fui super orientada para as artes, desde muito pequenina que sabia... passava muito tempo a desenhar. Imagina, eu tinha péssimas notas em matemática e todos os meus cadernos e livros estavam sempre rascunhados de bonecas, passava a fazer bonecas, a desenhar. A minha mãe também não foi boa à matemática, portanto tive ali um apoio bom. Havia ali alguém na família que sabia... Estava tudo bem. Pois. E a professora de matemática da minha mãe, também lá no mesmo colégio, foi minha professora e às minhas escondidas ia dizer à minha mãe, não desangues com ela, porque vai-se estragá-la. Ela é boa, assim. É boazinha. Pronto. Portanto, não desangues. Que querida. O talento dela não é esse. Eu devia saber mais tarde, pela minha mãe. Eu acho que isto também é só ligarem ao português e à matemática. Já viste que bom ter tido um colégio que olhou para mim e percebeu quem eu era. É verdade. Isso é ótimo. Sim, sim. Que mais... Que haja mais assim, não é? E o professor já podia ter chumbado, imagina. O professor já podia ter chumbado. Não era má aluna no geral, mas não era boa à matemática toda. Andava sempre ali no 3 a cair para o 2. Era como eu. Era uma chatice. Era e é. É verdade. É, porque também não melhorei. Não melhorei e não consigo ajudar os meus filhos. Mas na nossa vida, na verdade, eu não preciso. Eu não uso nada disso. Qualquer coisa vai ser a cara móvel. Quer dizer, se calhar algumas ferramentasinhas... Sim. Contrata-se alguém de contabilidade. Ah, exato. Trabalho, bem feito. Exato. Pronto, olha, então, eu lá no colégio, mantive no colégio do 5º ao 11º ano, entrei para a Artes no colégio, só que o colégio só tinha uma turma, imagina, nem sequer conseguiu abrir a turma de Artes. Nós fazíamos o geral com a economia e depois tínhamos as outras disciplinas de Artes. Éramos 10. E normalmente quem ia para a Artes eram os maus alunos. Não sei se tu alguma vez deste conta. E, portanto, eu e mais um eram os únicos, ou talvez 3, estávamos mesmo lá porque queríamos, ou porque era mais fácil, porque lá se ia passando e então era tão pouco a concorrência, sabes? Nós crescemos muito uns com os outros e às tantas... Eu tinha bons professores e tudo, mas eu disse à minha mãe, isto não me chega, eu tenho que sair... Nem era a querer liberdade nem nada, porque eu estava lá bem, nem precisava de sentir o cheirinho de um liceu, não era isso. Mas eu precisava de mais. E disse, quero ir para António Rui. Caiu o carro na minha trindade, não é? Eu não podia ir para António Rui, porque para os meus pais eram só drogados, gente que não queria fazer nada, tinham medo que eu me perdesse, estavam preocupados. Eu acho que nós também nos preocupamos assim com os nossos filhos. Porque era a fama que tinha esse... Era a má fama, sim, tinha a má fama. E então os meus pais, não, 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 não vou fazer isso, António Rui, não. E então arranjaram-me aqui uma solução que foi boa. Tinha uma professora no Pedro Nunes, muito amiga deles, disse, o Pedro Nunes está ótimo em artes, passem-na para cá. Fui para o Pedro Nunes e puseram-me na Sociedade Nacional de Belas Artes a fazer um curso de desenho, porque eu queria mais, eu queria mesmo muito mais. Queria evoluir, queria crescer. E portanto, quando eu digo que passei metade da minha vida a trabalhar para ser artista plástica, não é mentira nenhuma. Exato. É muito verdade. E às vezes até me frustrou um bocado como é que eu dediquei tanto tempo a uma coisa que me fazia que era aquilo, sabes? E agora não é, é outra. Se calhar agora também é só o teu timing. E se calhar mais à frente vai ser excelente para ti. Sim, sim. O estúdio que comprei agora é obviamente a pensar... A juntar várias coisas. Sim, a poder também trabalhar na pintura. Embora seja extremamente difícil começar. E portanto eu estou sempre... Já o ano passado comecei, parei. Mas isto vai lá. Quatro filhos é dose. E é o dia-a-dia... Os filhos absorvem imenso. A fotografia... E eu sou uma miúda que gosta de estar feliz, bem com a vida. Eu não gosto de me sentir presa, angustiada. E a pintura transmite-me algumas dessas coisas. Também foges um bocadinho de casa disso. Foge um bocadinho de casa disso. Porque eu quero tanto estar... Procuro tanto o bem-estar no dia-a-dia. Eu acho que se calhar os teus filhos agora já te trazem outra leveza. Trazem, trazem. Eu acho que isto tudo vai se proporcionar. Sim. Eu acho que isto vai... Está-se tudo a encaminhar para isso. É só aquela coisa do querer. É como a corta de condição. É só tirar. É só ir lá para ver. Ainda não tiraste? Ainda não. E vais tirar? Vou. Vais? Vou. Se de ontem. Se de ontem. Sério? Quando tu dizes que... Sério. Se de ontem que vou tirar vai ser este ano. Mas só a gente gosta comigo. Porque todos os anos dizem que é aquele ano. Não, mas normalmente não. Não, mas já... Por acaso és determinada. Eu sou determinada nas coisas que efetivamente me comprometo a. E a verdade é que a maior parte das vezes eu dizia. Não, eu não vou ao terceiro filho sem carta. É, o terceiro filho sem carta. Não, eu não vou ter a quarta sem carta. Fui à quarta sem carta. Inscrevi-me. Foi a única vez que estive inscrita nas aulas de condição. E inscrevi-me já quase no final de Gravidas da Graça. Acha que depois dela nascer ia conseguir continuar. Mas ela foi um caos e esquece. Não fiz. Não consegui. Deixa-me dizer que as pessoas gostam que não tenhas carta. Porque tu és uma inspiração. Por causa da bicicleta. E eu, sabes, durante muito tempo pensava. Eu não quero perder isto. Porque isto é uma coisa que dá imensa resiliência aos meus filhos. E é uma coisa que me faz super feliz. E eles não fazem estresse no caminho? Não. Tipo, eles não fogem? Não, é assim. Eu vou super preocupada. Porque agora o Sebastião anda na dele. Eu antes levava o Sebastião atrás e a Graça à frente. Exato. E agora... Estavam mais controladinhos. Super controlados. O único que é mais descontrolado é o Xavier. Porque tem a cabeça... É como o Eduardo. Imagina, ele com seis anos andava... Ia de bicicleta para a escola, mas ficava a olhar-se para as montras. E chucava. E ia metia-se nos rabos das senhoras. E elas ficavam furiosas. Era horrível. E eu tinha que me chatear com ele. Eu já me chateava com ele o dia todo. E aquilo até às vezes está perigoso, não está? Porque aquilo é muita gente ali naquelas ciclovias. Nas ciclovias. Nós não andamos nas ciclovias no nosso percurso diário. Eu no meu percurso diário com os miúdos, eu tenho passeio, eu tenho estrada. Para levá-los à escola. E portanto, vou no passeio. Temos muita pena, mas legalmente eu posso andar no passeio com os miúdos. Sim. Não posso ir na estrada. Quer dizer, posso, mas não quero. Sim, não quero. É mais interessante, claro. Imagina que só levo uns mais velhos. Eu também vivo numa aldeiazinha. Aí há um troço que eu posso ir na estrada. Sim. Mas geralmente vou no passeio. Eu vivo numa aldeiazinha e às vezes também vamos de bicicleta, não sei o quê. E eu vou o caminho a refilar com eles. Pois. Porque é uma aldeiazinha, mas andam depressa. Eu tenho medo. Aí é um descontrolo maior. Aqui o meu problema principal é ter certeza que eles travam a sério, porque há muitas passadeiras. Há muitas passagens. Mas estávamos a voltar. Sim, porque é isso. Ainda bem que me mandei a dar. Fui para o alício. Porque és uma inspiração de bicicleta. Eu espero que mais pessoas andem, porque faz-me mesmo feliz. Contudo, chuva. Chuva torrencial. Vocês não usam casacos? Olha, os miúdos já apanharam valentes molhas, mas eu hoje em dia já não arrisco, porque já são dois na minha cadeira e eu tenho medo mesmo de cair. E então há dias que eu já não, quando há chover, chamo um taxi. Pronto, desculpem, já não sou uma inspiração, mas há dias, enquanto há mesmo mal, eu chamo um taxi e vamos todos de taxi e acabou-se. Porque também não vamos ser super heroínas, mas já foram à chuva para a escola várias vezes. Muitas vezes. Na bicicleta, sim. És a merda. Olha, todos fazemos. Fui para o aliceu Pedro Nunes e fui e conheci o Miguel. Sim. O Miguel estava em artes, portanto eu entrei para a turma no 11º ano. Em artes por vocação ou em artes porque não sabia o que é que havia de fazer? O Miguel é extremamente inteligente, mas também é como eu, gosta de viver a vida, percebes? E ele gostava muito da arquitetura, eu acho que ele queria ter ido para a arquitetura, mas a parte do intelecto também chamava um bocado por ele. Ele depois foi para relações internacionais, mas fez artes comigo. E ele era mais design e arquitetura, eu era mais design e pintura. E lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que o vi e lembro-me de reparar nele e nunca mais me esqueci desse momento. Lembro-me do que ele tinha vestido, mas não sabia que estava apaixonada. Mas lembro-me de tudo. Mas foi assim, à primeira vista? Foi uma coisa que foi conquistada, mas que foi a primeira pessoa que eu reparei e que fiquei a reparar. E ele? E ele diz a mesma coisa, mas eu era a amiga nova, portanto era fácil. Pois. Era fácil captar a atenção. Só que ele tinha namorada. Sim. Portanto, nós tivemos uma coisa muito gira, que eu acho que é uma das coisas que eu mais fico feliz de termos tido, porque foi um ano de muito amigos. Eu cada vez gostava mais dele, eu estava mais apaixonada, mas tinha aquela segurança de não vai acontecer nada, porque ele tem namorada. E nunca aconteceu nada. Ele era um cavalheiro, passeávamos imenso, passávamos horas a conversar, convidávamos para almoçar. Mas quer dizer, tínhamos 16 anos, não é? Foi o ano em que nos conhecemos, tínhamos 16. Só que ele se tragou tudo quando acabou com a namorada no verão. Então. Porque me veio dizer em setembro que acabei com a minha namorada. Assim. Sim. Assim. Nunca tínhamos falado sobre nada, não estava... Ai, tu não sabia que eu tinha namorada? Não, não. Nunca tínhamos falado sobre aquilo que sentíamos. Ah, sim, sim. Portanto, nós gostávamos muito de estar um com o outro. Eu até sonhava com ele à noite, portanto, eu estava apaixonada por ele. Tinha a ideia que ele também devia gostar de mim. Na escola toda a gente achava que nós éramos namorados, mas não éramos. Simplesmente passávamos imenso tempo juntos. E ele diz que acabou com a namorada, portanto, isto para mim foi ótimo para eu me pôr a andar. Comecei a fugir por todos lados, já não queria estar com ele, porque deixei de ter aquele escudo. Sim, de não vai acontecer nada. Sim, e a partir daí foram beijinhos roubados aqui e ali e encostado à parede para começar a nos namorar. Às tantas disse que sim, mas depois, passado quatro meses, acabei tudo. Porquê? Porque sentia-me super presa, queria estar com as minhas amigas, tinha feito amigas no liceu, novas, e estava focada. Era tudo novo, não é? Sim, era tudo novo. E sentia-me um bocado, porque ele era muito intenso, vinha procurar muito em todos os intervalos e eu gostava muito dele. Mas tinha sido uma mudança enorme entre aquilo que nós tínhamos, aquela paixão platónica no ano anterior, para um namoro, assim, de repente. Muito crescido. Sim, e nós estávamos um bocado os dois nas pontas da turma, sabes? Ele tinha alguns amigos, mas não era, tipo, o popular, vamos a ver? E eu era a miúda nova, que também ainda não estava totalmente entromada. Portanto, era muito fácil nós dois isolarmos naquilo, não é? Exato. E eu queria o oposto. Mas eu sou muito mais sociável do que ele. Ele está na boa com ele sozinho uma semana, não preciso falar com ninguém. É completamente um lopo solitário, feliz com isso. Pronto. Portanto, estás a perceber. E é muito miúda, primeiro namorado, eu... Olha, disse-lhe, acabámos. Mas, assim, a nossa história, aquilo é de novela. Porque eu disse que não queria namorar com ele, e depois, quando disse que queria namorar com ele, ele estava no Porto e já tinha a namorada de volta através do Porto. Olha. E eu fiquei tristíssima, a chorar. E ele, depois, quando voltou, disse, não, não faz sentido nenhum. Eu só fui buscar o tipo Bengala, acabou com ela e começámos a namorar. E depois, no final do... Não. Isso foi a primeira vez que começámos a namorar. Foi assim, eu dei para trás, para trás, para trás, para trás. Até ímos de férias de Natal e eu percebi que... Porque era na ausência dele que eu percebi que gostava mesmo dele. Porque eu estava com ele toda vez que me conheceu, não é? Pois. Portanto, foram as férias de Natal e foi nas férias de Natal que eu percebi que gostava mesmo dele. E então, me mandei uma mensagem, queria falar com ele, queria estar com ele. E eu lá, agora estou com... Eu não sei quantos. É, não. É bem perfeita. Não o quiseste, agora não tens. Mas depois, efetivamente, começámos a namorar. Namorámos a Peppa aí em junho. Depois acabámos. Era 12º ano. Eu acabei. Ele não muito... Convencido. Convencido disso. Imagina, ficámos um ano em que dávamos toques todos os dias. Não sei se eras a altura de dar toques. Que giradora, sim. Dávamos toques. Até que houve um dia que ele não me deu um toque. E aí, tu, pera lá. E eu? Outra vez. Está a mexer comigo. Se calhar, comecei a perceber que havia muitas razões que me levavam a não estar a namorar com ele e que não era nenhuma delas o não gostar verdadeiramente dele ou não estar apaixonada. Eram outras tantas que, entretanto, foram resolvidas. Diferenças de família, meios completamente diferentes. Tu sois beta? Ele não. Basicamente era isso. Basicamente era isso. Já vai para o outro programa outra vez. É uma pena, porque agora... Enfim. Ó, Joaninha. Vá lá. Tens que ser uma querida. Porque eu gosto muito do teu programa. Já vai cortar as tuas falas. Não, mas isto é... A minha mãe dizia muitas vezes que eu tenho até de ter cuidado porque podes magoá-lo. Porque as diferenças sociais às vezes são grandes. E às vezes é muito difícil num casamento ter isso. E a minha mãe fala também em nome próprio. Porque não casou nem abaixo nem acima, porque isto é uma expressão horrível. Mas não casou igual. Imagina o meu pai, em vez de uma família mais intelectual de esquerda, e a minha mãe vem de uma família ligada aos reis. Aos reis. É tudo rei, rainha. Mas pronto. Mas vinha de uma família diferente. E também teve um casamento diferente. Eu também posso falar disso, não é? Também teve que ceder em muitas coisas e tentar conciliar outras. E eu ia ter a mesma coisa, mas se calhar até um bocadinho, não sei se mais acentuada ou não. Mas para mim o Miguel era igual a mim. Mas eu tinha que ultrapassar algumas questões... De educação, de preconceitos... De preconceitos acima de tudo. Sim, de preconceitos. E depois, como eu tinha aquela coisa, eu era a segunda, eu gostava de agradar a toda a gente. Aquilo não era o namorado que eu fosse levar para casa e que toda a gente dizia... Ah, é filho de quem? Sim. A minha tia Rita escreveu um livro que é A Menina é Filha de Quem? Que era o que a minha avó dizia. Sim, só que eu tenho isto a nível das minhas tias direitas, estás a perceber? E onde é que mora? Eu também. E quem é? E os pais que fazem? E não sei o quê. E eu sabia que ia ter este interrogatório. E eu sabia que eu não ia apresentar a alguém que elas iam ficar... Ou iam dizer, ah, isto é um namorico e isto depois... E eu queria ser levada a sério. Portanto, aquilo para mim foi assim um... Um trabalho interior. Sim, sim. E eu acho que esse ano em que nós não namorámos, ele disse-me... Ele disse-me que estava à minha espera, basicamente. Quando eu voltei, ele disse, eu não quero mais ninguém, eu quero da tia. Estava à tua espera este tempo, estou sabido de ir voltar. Então, a gente... Sim. Sim. Portanto, quando nós começámos a namorar de segunda vez, foi três anos antes de casarmos. Foi um bocado... Foi ainda com muito caminho para fazer, em termos de namoro, mas foi muito consciente no sentido de... É ele. Isto é a sério. Exato. Sim. Isto já não é... E ele disse-me, eu quero que tu sejas a minha última namorada. Portanto, se isto não é um pedido de casamento, é o quê? Não é? Exato. E então, completamente consciente que... Sim. E pronto. E casaram-se super novos. Casámos muito novos. Nós queríamos os dois... Queríamos muito começar a nossa vida. Da tua mãe, teu pai e dizer... Vou casar. Ninguém me levou a sério. Não? Não. Ninguém me levou a sério. Ninguém... Ah, sim, casas para o ano. Um dia destes casas, claro. Um dia destes, sim. Não era já. Tinhas quantos anos? Eu tinha 22. Foi quando o Miguel entrou para a TAP. O Miguel estava no quarto ano de licenciatura. Eu estava no terceiro, que eu fiquei um ano em stand-by para entrar na faculdade. Portanto, nós temos a mesma idade, mas ele na faculdade estava um ano à minha frente. E ele estava a fazer um estágio, na altura, na AIP, na Associação de Estudar Portuguesa. E já sabia, em termos profissionais, o que é que ia ter em relações internacionais cá em Portugal. Não ia ser nada muito extraordinário para conseguimos começar a nossa vida, porque nós até víamos casas. Para teres uma ideia, nós com 21 anos, nós víamos casas. Achavam que eu era uma menina qualquer, rica. Tinha assim um ar de menina querida e ele era um surfista qualquer, porque ele não se cuida nada, deixa crescer a barba, está-se nas tintas. Tinha assim um ar um bocado, eu artista de belas artes, a ver casas em Alfama. Para comprarmos. Completamente notra, não é? Mas é assim que as coisas acontecem. E foi assim que as coisas aconteceram. Na verdade, ele começou a procurar trabalho. Vi um anúncio da TAP e disse, olha, eu vou, vou adiantar-me a TAP. E só fez, só disse porcaria nas entrevistas, mas ficou, ficou. E passado o mês disse, bora, vamos casar. E eu, bora, vamos casar. E estava a gente, mas como assim? Então, mas o Miguel tem um ordenado. Ah, não, mas o Miguel tem que estar efetivo. Que isto é, não sei o quê. Mas porquê é que nós vamos estar a esperar por essas coisas para começarmos a nossa vida? E pronto, olha, e depois, passado três meses, soube que estava grávida. Ui, nem tiveste tempo. Para nada. Casei, nesse ano. Exato. Foi maravilhoso. A gente acha que eu engravida de propósito. Não engravei de propósito. Era o meu maior medo na minha vida. Era desiludir toda a gente e casar grávida. Porque a minha mãe achava que nós íamos virgens para o casamento. Exato. Por isso foi assim... Foi... Foi duro de lidar ou rapidamente ultrapassaste? Rapidamente ultrapassar. Porque aquilo... Para o meu pai foi extremamente difícil. O meu pai ficou três dias sem me encontrar em casa de propósito. Porque, obviamente, ia ser... Não sabia. E eu também não sabia. Estava em choque. Estava um bocado em choque, sim. Ia para a casa da minha avó. Refugiava-se na mãe. Ia para a casa da minha avó. Lá, carpeitava aquilo tudo. Exato. Minha avó ouviu sempre. Minha avó era uma ótima ouvinte. E... E a tua mãe? A minha mãe disse... Ah, isto não se pode dizer a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ligou aos irmãos todos. Está bom. Num misto de zangada, mas feliz. Num misto de... Vou ser avó, mas já viste. Estás a ver? Assim, nesta confusão. Quando é que passou a ser só isso? Mas a minha mãe é muito acolhedora. Nós temos uma ótima relação. Quando é que passou a ser só isso? Eles, de repente, vamos ser avós. E estamos contentes com eles. Eu acho que foi quando ela nasceu. Foi só. Eu acho que sim. Eu acho que até lá o processo foi difícil. Porque eu fui a primeira a namorar em casa. A primeira a sair de casa. A primeira a casar. Tu tens... Nós somos quatro raparigas. Três irmãs. Tenho uma mais velha. Tenho mais um ano que eu. E depois tenho outra que tem menos dois. Nós fazemos um ano e meio intervalados. Mas ela faz dois escolares. Por isso eu sempre memorizei que eram dois. E a Luísa que tem 22 anos. Portanto, ela foi tipo a minha filha. Exato. Para ela foi difícil. Mas ela ainda não está à espera da Bé? Não. Não. Não é como tu? Não. Mas eu acho que como eu. Eu acho que sou eu e a minha mãe. Nós somos muito parecidas nisto. A minha mãe também é tipo... Absolutamente viciada em bebés. A minha avó pelos vistos também era. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que passou um bocadinho. Exato. Tu é aquela frase. Sim, eu era a primeira a ir visitar os meus primos. Eu tenho saudades de coisas que eu sei que não valem a pena. Ter um bebê por isso. Exato. Tenho saudades daquele... Do cheirinho. Do cheirinho. Do aninhaste. Do dar de mamar. Do pararrotar. Do ter um bebê que é meu. Sabes? Daquela adoração minha para com ele e ele comigo. Não é? Tenho saudades disso porque sou imensamente feliz nesse registro. Mas eu sei que isso não é compatível com a vida que eu tenho e com a vida que eu quero ter daqui para a frente. Não é só isso. Portanto, neste momento sou super racional em relação a isso. E acho que atingimos um número de filhos com os quais até nos sentimos um bocado overwhelmed. No sentido de isto é too much. Nós não previmos o número de filhos que queríamos ter. Nós tivemos uma. Tivemos a Leonor. Tivemos uns putos. Foi muito giro. Porque ela vinha connosco. Eu ia levá-la para a faculdade. Eu acabei a faculdade com ela. Ela ia comigo para a faculdade. Ela ia comigo para a faculdade. Ai, que giro. Sim. Ela nasceu. Eu estava no meu quarto ano de faculdade quando ela nasceu. A meio. Quando eu fiz o primeiro semestre. Fechou. O segundo semestre já não fiz porque ela nasceu em abril. Então, no ano seguinte, eu tive que terminar as cadeiras que tinham ficado o ano anterior. Pagas por mim. Porque o meu pai, a primeira coisa que tu fez, queres ser independente? Vá. Mas não há nada. Nem eu pedi. Também o orgulho. E o Miguel estava na tapa. E o Miguel estava na tapa. E supertava aquilo tudo. Supertava aquilo tudo. Mas quer dizer, nós pagávamos contas. E mesmo assim era... E foi aí que chegou a fotografia. Sim. Quando os teus filhos, os dois eram pequeninos. Sim, eu sempre adorei. E com eles os dois. Sim. Eu sempre adorei fotografia. Era um bocado apaixonada pela parte mecânica da coisa. A parte mágica. Imagina, na faculdade e no liceu fazíamos aquelas caixinhas, a espinol para ir e depois revelar. E expor e não sei o quê. E eu adorava. Achava aquilo mágico. Era a minha... Eu gostava imenso daquilo. Mas não era nada válido para mim fazer vida de fotografia. Nem sequer estava na prateleira a fazer uma coisa dessas. Sim. Mas quando fui mãe, eu usava muito a fotografia para pesquisa de trabalho. Levava comigo a máquina, tirava fotografias a montes de coisas, a planos, a sombras. Para depois desenvolver projetos a partir disso. Portanto, fazia um bocado de trabalho de pesquisa com a fotografia. Mas sempre num sentido pouco técnico. Um bocado mais, tipo, registar e seguir. Exato. Como se tivesse um telão de valores, registavas. E a partir dali desenvolver projetos. Mas quando fui mãe, comecei a ler imensos blogos, como o da Mariana Sabido. Comecei a ver arte na fotografia. E isso fez-me um clique. Porque eu também comecei a fotografar os meus filhos. Eu acho que a mamãe faz logo isso quando eles nascem. Quero fotografá-los. E eu sabia o Beabá, porque eu tinha tido formação de fotografia na faculdade. Tinha feito dois níveis de cadeiras. Depois não continuei, porque quis investir mais na pintura. E portanto, eu sabia mais ou menos algumas coisas. E eu tinha tido blogs, desde que namorava, privados, em que escrevia imenso. Tipo diário. Tipo diário. E depois outros em que punha pintura, desenho. E na altura pensei, e vi o da Mariana, e pensei, isto faz todo sentido. Eu preciso de um... Preciso dar a volta, porque eu estava super em solidão na maternidade. Porque os meus amigos não tinham. Uma nova, completamente desfazada. Com uma lina que chorava dia e noite. Eles saiam à noite, e tu não dormias à noite, porque estavas... Sim, mas lá está. Como eu não tinha grupo, eu não via o meu grupo ir fazer qualquer coisa. Não sofrestes essa parte. Não sofri essa parte, mas sofri a parte de não tenho com quem partilhar isto. O Miguel também ia para fora. Eu ficava sozinha em casa. Ele não iria para a escola, tudo bem. Eu acabei a faculdade. Pintei. Fiz uma exposição. A última exposição que tenho, que errou muito bem. Foi com os meus últimos trabalhos da faculdade. Foi muito bom. Eu achava que ia continuar. Aluguei um espaço e tudo para trabalhar. Mas depois engravidei de Xavier, e quando ele nasceu, percebi que ele não ia dar. Para além de achar que sofri um bocadinho de pressão pós-parto. Foi um processo difícil de chegar a este bebê. Claro está, porque foi cesariana também. Sim, e depois é aquela coisa de Alinor. Alinor era a minha vida. A minha vida e de todos lá de casa. Foi uma alegria quando ela nasceu. Foi incrível para toda a gente. E portanto tinha um bocadinho medo de fraudá-la. Tanto que eu só dei de amar um mês ao Xavier. Com medo de estar a falhar Alinor, fiz uma mastite. A cabeça manda imenso nisto. E portanto aí percebi que... Estava sempre a falhar com ela porque... Sim, sim. Eu tinha que estar, era para ela. O Xavier era um bebê. Podia ser cuidado por qualquer pessoa. Coitadinho. Exato. Tanto pena dele. Mas eu adoro. Estou sempre a dizer que eu adoro. Mas depois conseguiste compensar isso. Ah, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Espero que sim. Espero que ele faça isso. Apesar de ele ser o meu filho que eu tenho mais... Não tenho mais dificuldades. Mas é mais difícil de chegar a ele. É o Xavier. Mas é um miúdo querido, querido todos os dias. No outro dia perguntaram-lhe, Xavier, na aula de meditação. Ele tem meditação uma vez por semana. Era uma das práticas da aula. Eles agradeceram em alguma coisa. E ele agradeceu. A tia está grávida de gêmeos. Tão carida. Eu achei tão... Sim. Está tudo bem. É uma pessoa agradecida pela... Exatamente. Empatia. Agradecida pela família, pela vida que se gera. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas é claramente um filho que eu tenho que estar sempre... Tenho que fazer um esforço para me aproximar mais. Sim. A Leonora é toda sociável. Fala, não sei o quê. Resolvida despachada. O Sebastião é todo mimo. Todo ele. Mas é muito parecido comigo. A graça é determinada. A graça esquece. A graça... Diz o que é que é. Ninguém precisa de lê-la. Porque ela explica-se logo. E depois há sempre um que nos é mais difícil de ler. Não é? Exato. Eu se calhar também fui essa filha para a minha mãe. Não faço ideia. Mas também fui a segunda. E sei que foi um parque difícil. Eu ia dizer. Os segundos. É os segundos. Os segundos. Mas nós amamos. Eu digo a minha mãe. A mãe, eu sou a filha. Eu sei que a Carminho, que é a mais velha, a mãe tem mais empatia porque é mais parecida com... Era tímida e a mãe também era tímida. E é preferida. Eu acho que a minha mãe e a minha irmã são muito mais parecidas uma com a outra. Que giro. Do que... Mas eu hoje acho a minha irmã mais velha muito parecida com o meu pai e eu acho que sou muito mais parecida com a minha mãe. Pois. Em montes de coisas. E a minha mãe vê isso também. E eu acho que ela... Até acho que ela às vezes sofre mais comigo por ver isso. Está a ver. Sim. Mas onde é que nós íamos? Sim, dos filhos. Ah, número de filhos. Não planeámos. Fomos o tempo. O Miguel até brincava um bocadinho porque lá na TAP nós éramos muito miúdos, não é? Portanto, quando ele queria ser levado a sério e dizia que tinha três filhos. E as pessoas... Então está bem. Então espera lá. Então tu não és um puto qualquer. Exato. Tu és um pai, tens três filhos. Eu lembro perfeitamente que foi isso que nos fez virar para a quarta. Foi ele virou-se para mim. Eu vou fazer 30 anos. Temos três filhos. Isto está a começar a ser um bocado banal. Está fácil. Está fácil. Porque o Sebastião foi um bebê muito fácil. O Sebastião foi um bebê que não chorava, não reclamava. Então para agora vais levar com uma graça. E se tivéssemos mais um? E eu, sim, podemos ter mais um. Mas para ter é agora, não é? Daqui a dois anos, não. O Sebastião tinha 10 meses nestas conversas. Tinha 10 meses. E ele, agora? Mas não tem que ser agora. Eu, não, não. Não vais pedir isto daqui a três anos. É agora. Já falaste, é agora. Sim. E quando um marido nos vem pedir um filho. Exato. Que é raríssimo. Que é raríssimo. Normalmente os maridos são mais racionais nestas coisas. Está a unirna-se mesmo. Foi o que eu disse à minha médica. Depois eu tive uma... Era a segunda sariana, era a do Sebastião. Ele tinha 10 meses e eu apareço lá grávida. Nem lhe perguntei se podia engravidar. Eu apareço lá grávida. E estava a tratar uma diástase de quatro dedos ou três. Não te imagino ao ar dela olhar para mim. Não acredito. Ele foi com o pé dele. Ele foi com o teu. E pronto. E aí percebemos quando ela nasceu que o passo tinha sido assim um bocadinho maior do que a perna. Mas é um desafio. Não, é uma alegria imensa. Ainda bem que temos a graça na nossa vida. É incrível. Claro que sim. Ela é mesmo... Dava para fazer um podcast só para lá não. E depois... Pronto. Mas isso deixou-te algumas moças. E então vamos para isto que eu acho que é... As moças do corpo e do espírito. Mega que tu estás aqui hoje. Porque eu vou-te sugar. Vou-te fazer um up. Exato. Vai com confiança. Porque eu vou fazer exatamente o que tu fizeste. Eu agora já tenho algumas dicas, não é? Porque já havia passado. Sim. Eu já chateei-me muito o meu médico. Boa. Fizeste bem. Eu acho que é muito importante eles dizerem exatamente tudo o que se vai passar. Exato. Embora possa acontecer. Já pensei-me o que eu não sei se te aconteceu, tipo... Afinal vou desistir. Afinal. Não, não me aconteceu. Nunca te aconteceu. Tanto que eu marquei. Quando eu marquei a cirurgia, marquei para dia e 15 dias. Exato. Foi muito rápida a marcação. Eu só estava com medo que o médico não quisesse fazer cirurgia porque ainda estava acima do meu peso. Mas era um processo importante para continuar. Exato. Para mim. E eu ia ouvir a consulta e a primeira vez que ia à consulta com ele, já tinha feito uma consulta com outro médico que não tinha saído muito confiante. Sentia que não estava em boas mãos. E tinha sido referenciado e tudo. E então quando marquei com este, foi outra pessoa que me sugeriu, o doutor Tiago. Então, eu fiquei, percebi logo, pela forma como ele olhou para mim, quis ver a minha barriga, como quis tratar, como quis perceber. E a conversa que ele fez, percebi que, ok, este é um homem confiante, seguro e que não me está aqui a vender uma coisa e que sabe aquilo que vai fazer. E eu fui lá um bocadinho para perceber quando é que eu vou poder fazer esta operação. Porque achava, eu estava para aí com 75 quilos, tinha estado há 4 meses atrás com 85 e o meu peso normal devia andar nos 60. Portanto, ainda faltava um bocado e estas cirurgias devem ser feitas no teu peso certo. Para depois não haver facilidade a seguir, para o resultado ser o mais aproximado possível. Mas isto era um, acho que era um passo muito importante até para eu começar a fazer exercício, porque não podia, ou seja, não é que não podia fazer exercício, não pudesse fazer, mas o exercício que eu pedi era muito limitativo. Tanto para a mente se asmar, como para resultados, não há para ajudar a perda de peso. Portanto, a minha fisioterapeuta foi a primeira a dizer, quer dizer, ela nem ganhava nada com isso, para dizer, és mesmo uma candidata para isto? Porque nós podemos estar aqui a trabalhar 5, 6 meses e não haver evolução. Exato. Ou seja, eu não te consigo garantir que vai haver uma evolução. Pá, além de todo o volume que tens para perder nesta zona, que vai ser muito difícil. É porque, deixa-me só explicar, porque depois as pessoas ralham comigo, porque... Sim, as pessoas que estão ligadas ao exercício e às recuperações e todas as fisioterapeutas acham que nós estamos a mandar tudo para a cirurgia, não é bem assim. Exato, nem todas as diastres precisam de uma cirurgia. Há muitas e a maioria delas resolvem-se de formas naturais, com exercício e não sei o quê. Mas com a intervenção precoce, eu acho. Exato. Muito importante ter uma intervenção o mais cedo possível. E ser mesmo muito bem acompanhado. A nossa situação, pelo menos a minha, talvez não tão grave como a tua, mas... Sim, é a cirúrgica. É a cirúrgica, é a mais rápida, posso dizer isso, se bem que tem o pós. Mas pronto, é a mais precisa e resolve outros problemas, não é? Que se calhar não iríamos nunca conseguir... Iamos lá se calhar há muito tempo. Muito tempo. Até uma opção válida. Não sei, pronto. Eu acho que é uma opção super válida. Exato. Mas ninguém está aqui a mandar ninguém fazer cirurgia. Não, até porque, atenção, é uma coisa complexa. Exato. A Catarina passou... E quando acordei do pós-operatório e o primeiro dia, pensei o que é que eu fui fazer à minha vida. Arrependi-me um bocado daquilo que tinha feito. Porque, de repente, vi-me completamente sem mobilidade nenhuma, dependente de terceiros o tempo todo. Com quatro filhos, não é? E estava mais ou menos assegurado, porque foi um ano em que nós tivemos empregada interna. A graça era muito pequenina. Eu ainda estou um bocadinho com medo, porque isso dá sempre a nossa ansiedade, não é? Claro. Como é que eu vou fazer com os meus filhos? E o Miguel estava de férias. Pois. Foi um bocadinho estratégico. Claro que eu tenho a ajuda do meu marido, mas não tenho muito mais. Claro. Mas o teu marido trabalha, não é? Chega ao final do dia. Sim, sim. Até como se não tivesse, sabe? E tem que ser buscar crianças e pôr aquelas coisas que nós fazemos. Sim, mas não vais fazer isso nos primeiros 15 dias. Exato. Ou 3 semanas. Já estou a tentar resolver a minha vida, porque é que é bom ter-te aqui também. Sim, para te dar uma... Exato. Eu também te disse que já vi a tua experiência que não foi nada fácil e tenho visto outras que só vais para o nosso assustar. Simples. Que foram mais simples. Eu perguntei ao doutor João Martins, que é o que me vai fazer. Mas tu vais fazer mini-abdominoplastia? Já me perguntaste o que é que é isso. Porque há pessoas que fazem mini-abdominoplastia, que é uma incisão mais pequenina, não é? De anca a anca, o corte. Exato. É mais pequenina e se calhar a recuperação é muito mais simples. Exato, é mais simples. Mas eu perguntei-lhe, ele disse que uma semana, 15 dias, não sei o quê. Tu não foi assim? Não, mas o meu médico disse-me 3 semanas. Foi? Foi. Não, mas o doutor João Bastos Martins não me mentiu. Claro que não! Deve estar a falar do teu caso, em especial. Sim. E o meu... Como é que foi a tua? Olha, a minha foi... Eu no dia em que fui para... Para o hospital, para a clínica, tinha o Miguel comigo, mas ligaram da escola a dizer que o Leonor tinha caído e não sei o quê. Ah, é sempre, não é? Que horror. Eu fiquei lá sozinha, o Miguel foi ver se estava tudo bem e a primeira coisa que eu perguntei quando acordei no pós-operatório foi, está tudo bem com o Leonor? Ai, coitada, nem sabias? Sim, sim. Está tudo bem com o Leonor? Porque eu não tinha sabido, eu tinha entrado, porque eles drogam-te logo antes de entrares na sala. Ai, que bom. Tu não entras, pelo menos no meu caso, eu não entrei na sala, acordada, cá fora, dão-te uma anestesia, nem sabes que vais dormir e é o melhor sono da tua vida. Eu acho que fiquei um bocadinho viciada em anestesia. Não anestesias. Adoro. Eu neste verão tive que ter uma intervenção. E acordas bem? Eu acordei bem disposta, com imenso frio, eu acho que isso é normal, com imenso frio, apesar de eles fazerem esforços para aquecer, portanto, tremer muito, e o tremer muito é horrível para estas cirurgias, porque tu quer até estar sossegada, não haver tremeliques nenhuns, porque sempre que te mexes há o drena, há não sei o quê, e aquilo dói. Exato. E eu nunca estive, na primeira semana, nunca estive sem dor. Isso nunca me aconteceu. Tinha intensidades de dor mais altas, outras mais toleráveis, mas nunca estive totalmente sem dor. Ou seja, nunca o avaliam. Eu já falei com outras pessoas, já te disse que não tiveram nunca dor. Pois. Não tiveram dor. Olha, sortudas. Surtudas. Surtudas. Não foi o meu caso. Exato. Não foi o meu caso e tivemos boas mãos. Sim, e se calhar a tua foi mais profunda, não é? Tu também estava... É assim, a minha fisioterapeuta acompanhou a cirurgia toda. Foi a primeira cirurgia que ela acompanhou. Ela quis acompanhar porque ela trabalha com mães pré, pós-parto. Quis saber o quê? Quis saber e provavelmente iam lhe acontecer de ter mais pessoas nesta situação cirúrgica e, portanto, ela é profundamente interessada nisto. E ela foi assistir a seis horas ou sete de cirurgia e aguentou-se ali e viu tudo. E ela diz que o cirurgião teve que voltar a cozer os abdominares depois de ter cozido porque a pressão ainda era grande. Ou seja, foram muitos anos com eles frouxos e afastados. E, portanto, quando eles os juntou e começou a cozer, ainda assim cedia um bocadinho. Eu não sei se estou preparada para este episódio, mas vá. Olha, eu vi... Eu pus-me a ver no YouTube, disseram-me para não fazer isso, mas eu fui ver vídeos de cirurgias destas para perceber exatamente o que é que ia acontecer. Ai, foste. Eu não vou ver nada. E não me custou nada. Eu vou ser operada amanhã. Percebes? Não vejas. Não vejo. Não vejas. Essa é já amanhã, agora olha, fechas os olhos e amanhã acordas já operada. Pronto, vamos lá. Mas no fundo é isto, acordas operada. Acordas operada, acordei bem. Acho que fui acordando por fases. E o que é que isto fez na tua vida? Isto fez uma coisa... Fez várias coisas em diferentes fases. A primeira ganhei a... Voltei a gostar de mim, de outra maneira. Primeiro arrependeste? Primeiro arrependi. Foi o primeiro impacto dos primeiros dias. Foi porque eu andava assim, não é? Tipo curvada, quase a 90 graus. Ainda pior que as serianas, porque a pele é esticada de uma maneira que tu... E os músculos. Tu não podes mesmo. E a pele está em tensão. Está em cicatrização, tu não te podes pôr direita. Tens que andar mesmo curvada durante uns tempos. E tens que andar? Tens, tens. Ai, que horror. Tens que andar. Ok. E eu arrependi-me imenso, porque tive que fazer o levante. Era eu a andar assim toda curvada, a uma enfermeira a ajudar, a limpar o rabo, a fazer essas coisas todas. E eu até me lembro de acordar no dia a seguir, às sete da manhã, cheia de dores, e o coisinho para chamar as enfermeiras tinha caído. Ai, que horror. E eu não podia levantar para buscar. Eu ponderei, e eu sou super pacífica, e eu posso até estar cheia de dores, mas eu não abro a boca, sabes? Eu ponderei a tirar um copo ao chão para ouvirem o barulho e virem saber de mim. Porque estava a ficar muito aflita, mas aguentei-me, crema valente, e às oito da manhã vieram-me dar os comprimidos, e pronto, as coisas foram melhorando. Quanto tempo foi assim mal? Pai, quatro dias, três, quatro dias. Mas os piores são os do hospital, tanto que a enfermeira disse, olha, no quarto dia já vêm fazer a drenagem. O quê? Quem é que vai mexer aqui? Quem vai tocar? Tocar aqui? Não, 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 não se preocupe, não tenha medo, vai correr tudo bem. E depois, custei imenso, correu, eu saí bem, a andar devagar, toda a gente muito espantada, olha que bem que ela está, tipo, isso foi sempre impecável. A minha mãe também, acho que estás ótima, achava que ia estar muito pior, mas eu não me queixava, não é? Tinha algumas dores, mas não me queixava, porque tinha sido uma coisa que eu tinha escolhido. Mas tu ainda tivesse uns poucos depois, muito mais à frente, já em casa, não sei o quê, mal. Sim. Tipo, quando custou. Sim, custou, porque não vou estar a enganar as pessoas, custa mesmo, dói. E é um processo que não é de um dia para o outro. Deixa-me voltar a dizer, há pessoas que dizem que não, que está tudo bem. Eu acho que vai depender muito. Pois, olha, para mim foi assim. Eu vou com a tua experiência que é para tudo a partir daí é bom. Exatamente, para tudo a partir daí é bom. Mas o que custa muito é a primeira semana, eu acho que é o pior. E depois é a quantidade de tempo que tu tens de dedicar, porque não é operar e a coisa está feita, tu tens de reforçar os teus abdominais. Exato. Tens de voltar a trabalhá-los e isso não fazes sozinha. Tens de ter alguém que vai ter contigo todas as semanas, uma fisioterapeuta, e que trabalha contigo imensas coisas. Portanto, se faz uma reeducação que é essencial, a maior parte das pessoas nem faz. É o prato, está a andar, vamos trabalhar, está tudo bem. Eu não, eu fazia tipo três drenagens semanais, mais a fisioterapia para voltar a educar e consciencializar onde é que estavam os músculos, porque eram músculos que eu não mexia, nem tinha... Não conseguia, alguém me dizia, encolhe a barriga, eu não conseguia encolher a barriga. Pois, é como eu estou. Pois, eu não tinha, eram como se eles não existissem. Exato. E portanto, eu dispensei muito tempo meu para fazer e dediquei-me muito à expectativa e depois eu lembro-me perfeitamente de haver um dia, passado para aí três meses, em que me sentei e vi a pele caída na barriga. Mas o que é isto? É isto. Se não era suposto estar assim e fiquei tipo, não acredito, passei por isto tudo para estar sentada e ter aqui pele descaída. Falei com a cirurgião e ele disse, isto é 99% dos casos, porque só é possível, a sua pele está muito estriada, a minha pele continua, eu tinha estrias até cá acima, as maminhas, em toda a barriga, assim, todas mesmo, parecia... Não havia pele que se salvasse, não havia pele sem estria. E por isso, todas as estrias que estavam acima do umbigo, passaram para estar abaixo do umbigo. E as estrias é uma pele flácida, não é? Mesmo a elasticidade. E ele disse, é normal. Então, quando nós nos sentamos, também fazemos um bocadinho de prega, mesmo uma pessoa seca, 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 vai fazer qualquer coisa. Portanto, isto é uma flacidez natural e porque também continua a amagrecer, é normal. Ainda bem, que bom. Mas houve pequenas... Não são desilusões, mas são pequenas expectativas que não são sempre... Não sabias que ia acontecer. Se calhar, se eu me dissesse que eu ia ficar com alguma flacidez sentada, de pé não, está impecável, sentada, se calhar eu não tinha feito, não é? Portanto, e ele até foi super honesto e disse-me tudo. Mas isto era uma coisa que eu não estava à espera. E depois tinha imensos pesadelos, que acordava e estava tudo igual outra vez. Mas farias ou não farias? Faria, claro que faria. Sem pensar a desejar. Nunca me arrependi de ter feito. Só no momento em que, nos primeiros dias, em que me senti completamente, em termos de mobilidade e de dores, muito presa. Porque tu pensas, parece que deste, sei lá, 20 passos para a frente na tua velhice, ou 30 anos. Imagina, a primeira vez que saia à rua com 5 dias ou 4 para os cirúrgicos para ir fazer a drenagem, que eu tinha que ir fazer à clínica. Sair de casa, descer escadas. Doía imenso. Andar de carro, a trepidação toda, os drenos, aquilo dói, custa muito. Portanto, cada saída era um bocadinho dolorosa. E o que é que conquistaste com isto? Olha, eu fiquei a gostar imenso de mim. Ganhei imensa vaidade, que eu acho que me fez lindamente a autoestima, a confiança no geral. Portanto, acho que até comecei a olhar para o meu trabalho de outra maneira e ver os meus filhos olharem de outra maneira também, sabes? Mais respeito para mim própria e percebi que me limitava a imensas coisas que eu achava que não, eu achava que vivia a minha vida ótima e estava, pronto, aquilo era uma coisa chata e tinha imensas dependências, perdas unirárias por causa disso, passava um dia de pé e tinha perdas, era ridículo, tinha dores nas costas, não conseguia passar um dia a andar, não tinha qualidade de vida em muitas coisas. Mas pronto, eu achei que era normal durante muito tempo. Achei que era normal mesmo. Normal, mas isso acontece às mães. Pronto, olha, e eu fui muito prejudicada porque engordei e fiz barrigas enormes, mas foi uma opção minha, não é? Ninguém engordou por mim, foi eu que me engordei. Portanto, vivia um bocado com esse peso. Mas ao mesmo tempo, achava que estava liberta disso e estava tudo bem e a imagem não é tudo, mas a imagem, no limite, é também o respeito que nós temos por nós próprios, não é? E eu acho que ganhei muito um cuidado comigo e o pôr-me em primeiro plano. E isso foi absolutamente libertador em muitas coisas. Estava a pensar se isto do tema da operação, não sei o que, seria um tema válido para falarmos aqui, mas depois pensei, mesmo uma pessoa que não se interessa nada por isto, não queira, nem nunca tenha pensado em diastos e coisas assim, acho que o amor próprio, não é? O que tu ganhas, quando cuidas de ti, acho que é sempre válido para toda a gente. Sem dúvida. Não é? É muito válido. E acho que isso se nota em ti. E eu acho que às vezes há esta coisa da nossa abnegação, não é? Nós cuidamos dos filhos, eu cuido deles, eu amo-os, eles são tudo para mim, eu sou imensamente feliz a vê-los crescer, mas isso não chega, Catarina, porque tu és a Catarina. Exato, sabes o que é que eu penso sempre na imagem? É quando eu tiro uma fotografia no verão com os meus filhos, de fato, e os meus filhos estão à frente. Sim, estão a tapar-te. Estão a tapar-me. E isso, não só estão-me a tapar o meu corpo, que eu não olho para ele, como estão-me a tapar tudo o que eu não fiz por mim. Sim, sim, sem dúvida. Estou-me a escudar atrás do... Sem dúvida. E faz-me sempre lembrar, tipo, eu não quero ser a mãe atrás dos filhos. Isto não é uma questão de vaidade pura. Estas a ver, eu quero ser a minha mãe ao lado dos filhos. Sim, sim. E estas coisas fazem isso, não é? Claro que sim. E depois, quando nós nos vemos no nosso melhor, nós queremos continuar a cuidar de nós. Porque o desleixo, o desleixo não muda só o impacto que as pessoas têm de nós e nós de nós próprios, muda tudo na tua vida. E o desleixo era uma palavra que me custava imenso. E era uma palavra, eu tinha medo que as outras pessoas pensassem isso de mim, e às vezes pensava isso de mim. Desleixai-me. E esta palavra, eu acho que é horrível. Ela desleixou-se. É horrível. Ela não se desleixou, ela dá tanto a tantas pessoas. Sim, eu não gosto nada de ouvir quando as pessoas dizem. Exatamente. Ela desleixou-se. Ela também se desleixou. Sim, sim, é horrível. E as pessoas não se acham horrível. Depois comparam. Ai, mas esta teve um pós-parto assim, e aquela teve assado, porque é que ela não fez como a outra. Nós somos iguais, não é? Exato. E o nosso corpo não reage da maneira maneira. Não somos iguais. Nem a nossa mente. Para mim, não era importante fazer dieta na gravidez. Porque eu tinha uma mãe que pesava 40 quilos. Eu tive uma cesariana a ferros. No meu pós-parto, foi tão horrível. Sim. Nem sequer tinhas cabeça para pensar nisso. Eu nem tinha cabeça. Eu ainda me estava a pensar, ligar-me à minha filha, como é que eu vou fazer isto? Ligar-me à minha filha. Eu estava completamente para o último pano. Depois, isso chega com o tempo. Claro. Espero bem que chega toda a gente sempre com o tempo, não é? Sim. Não gosto nada de ouvir isso. Do ela desleixou-se. Não gosto. Eu acho que é uma expressão que nós temos de ter muito cuidado. Aliás, ninguém devia dizer isso de mães, nem de mulheres, nem de homens, nem de ninguém. Ninguém, sim. Porque realmente é esta a coisa da empatia. É verdade. Nós nunca sabemos o que é que vai no lado de lá. E é tão fácil magoar os outros. É mesmo tão fácil. Eu acho que nós magoámos-nos muitas vezes. E às vezes vem-nos muito para trás, não é? Às vezes. Sem dúvida. Tu dava a dizer que eu ouvi no teu podcast que estavam-te sempre a dar chocolates, não era? Sim, sim. Bem pequenina. O meu tio, que eu adoro, meu padrinho, irmão gêmeo e da minha mãe, sabiam que eu era golosa e vinham acordar-me à noite para me dar trouxas de ovos e chocolates. Exato. E depois diziam, olha, ela é tão contente, que querida, olha só, que amor, a comer um chocolate à noite, acorda para comer um chocolate. As pessoas parecem que se desligiam com o prazer. Sim, eram, sabes que o meu avô era, era, tinha, o meu avô teve uma depressão muito grande, os meus avós tiveram assim uma vida um bocadinho complexa. Muito pelos tempos, pós 25 de Abril, que sofreram um bocadinho com isso. Meus amigos todos desapareceram e a minha mãe perdeu um irmão com dois anos, morreu afogado em casa e, portanto, isso para o meu avô deve ter sido muito doloroso e o meu avô passou por um alcoolismo a vida toda, que é uma doença que é muito aceita ao início na sociedade, porque toda a gente bebe, qual é o limite? Quando é que ele passa a ser alcoólico, não é? E pronto, e a minha avó morreu com 52 ou 54 anos com cancro no pulmão e a minha avó era a alma da casa, era uma mulher muito boa, muito bonita, tinha uma presença incrível, ela ajudava toda a gente e foi uma mulher que se fez à vida para ir trabalhar e para sustentar os sete filhos perdeu o oitavo com dois anos, não é? E eu acho que isto foi muito marcante. Eles ficaram os oito filhos com o teu avô que tinham... O meu avô depois entregou-se um bocado àquilo, não é? Perdeu a minha avó, já quando a minha avó estava dentro do meu avô já era alcoólico a sério, bastante sério. Depois de depressão e não sabia. E depois de depressão. Mas o meu avô com crianças era incrível. O meu avô rejuvenesceu quando nasceu a minha irmã que foi a primeira neta. É sério? Sim, e o meu avô gostava muito de fazer as judiarias, não sei se ouvias esta expressão, que era arreliar os miúdos. Sim, sim, sim. Metia-se connosco, dava beliscões para nos ouvir gritar. Pronto, e ria-se. E ria-se. Vamos a ver? Mas melhorou do seu alcoolismo, não? Não, não, não. O meu avô morreu aos setenta e tal anos, a parecer de ter noventa, senil, com uma demência, com um tipo de Alzheimer, não era bem mesmo... Não era Alzheimer, era... A demência do álcool. Sim, e foi, e pronto, e todos, a minha mãe, a minha mãe é muito sã, graças a Deus, porque na nossa família existe assim um peso grande de dependências. Exato. Tanto que a minha mãe quando me vê beber vinho em casa fica muito aflita. Ou garrafas vazias pela casa, tipo, nós temos um sítio onde pomos as garrafas todas. Eu não gosto. Quem é que deu isto tudo? Não fui eu, para mim, ó. Fica um bocadinho preocupada. Mas o meu avô tinha esta alegria com as crianças, que eu acho que também... E a minha avó também era apaixonada por bebês. A minha avó teve também oito filhos, não é? E eu acho que isto passou para os meus tios, esta intensidade da família, passou para a minha mãe e, portanto, estes meus tios que vinham meter-se comigo e que nos vinham dar coisas, não sei o quê. Não era por maldade ou não era por... Nem era tonto. Era a maneira de ser família, no fundo. São as ligações. E a minha mãe pesava 40 quilos, sempre pesou 40 quilos. E sempre teve, tipo, latas de leite condensado em casa. Foi muito difícil para a minha mãe superar a morte da minha avó, porque era assim... Para ela... Era uma paixão. A minha mãe até teve que ir ao psicólogo em criança, que não era muito comum, porque tinha uma fixação pela minha avó. Para tu perceberes. Portanto, a minha mãe com... Não sei se tinha já 30 anos ou se ainda não tinha 30 anos. Mas perder a mãe, assim, numa doença tão dramática, foi muito difícil e deve ter atravessado, de certeza, uma depressão. E perdeu muito peso. Seu pai, acho, 36 ou 37 quilos. Então, comia latas de leite condensado. Havia latas de leite condensado em casa. Nós crescemos com uma mãe esquelética que podia comer o que quisesse. E nós não temos essa genética. Nenhuma. Nenhuma de nós. A filha do meu pai é um bocadinho mais larga. Não são gordos em nada disso. Mas tem uma estrutura mais larga. Eu também vim daí. E depois, na família da minha mãe, são todos olhos azuis, loiros ou merendos. Mas é tudo bonito. É tudo bonito e é muito importante estarmos todos bem. Percebes? Nas aparências. Estarmos todos bem. Parecermos bem. Magros. A parte da... E na família do meu pai também é um bocadinho assim. Mas noutras... Eu não sei se é uma questão social ou não. Noutro dia até falava com a minha irmã com isto. Porque às vezes falamos sobre isto em margem e do peso. E às vezes a minha mãe se atende-se imenso. Não comas isto. Vais ficar gorda. Vais estragar tudo. E às vezes eu digo assim. Ah mãe, a culpa é sua. Nós engordámos. Sim. Porque eu cresci. Eu cresci. Imagina. Eu comia lata de leite condensado. Uma inteira. Em cinco minutos. Sim. Há pessoas que não têm tolerância. Mas eu tinha tolerância para fazer isto. Portanto, eu cresci muito. Até porque o açúcar é considerado uma droga. É uma droga, sim. E eu tenho feito um trabalho esforçado de cortar. E hoje em dia acho que posso dizer. Não, estou curada porque acho que é uma coisa que tu levas para a vida. Mas porque é um bocadinho uma adição. Sim, é. Mas quanto menos comes... Menos te apetece. E menos tolerante fica. Já achas muito doce. Sim, sim. Eu hoje em dia, se quiser comer uma sobremesa, escolho uma sobremesa mais saudável possível. E divido-a. Nunca mais me entreguei ao ir encomendar um McDonald's e comer um sundae sozinha. Que era uma coisa que, por exemplo, me aconteceu e fazia. Recorrentemente porque estava sozinha e era a minha companhia. Pronto. E eu, a partir do momento em que fiz a operação e comecei a pôr-me em primeiro lugar, comecei a tratar-me com mais respeito. Neste sentido. Porque eu lembro de estar a comer isto e sentir que se eu mostrasse aos meus seguidores que estou a comer isto... Agora tens os polícias. Não, não é só os polícias. Que desilusão é que eu ia causar nas pessoas. Você é um exemplo, não é? Não. Como é que eu me trato assim? Exato. Até quase me apetecia chamar-me porca a mim mesma, sabes? Estou a ser... Estou... És muito bruta contigo. Às vezes sou. Tenho aprendido a deixar de ser. Sim. Sou muito exigente. E uma das coisas que eu tenho aprendido a dar a volta, e foi mais ou menos desde o ano passado, que resolvi simplesmente pôr de parte coisas que me causavam stress e ansiedade. Como trabalhar ao fim de semana. Conscientemente. Conscientemente, sim. Depois de ter tido aquela artrite viral que me atacou toda esta zona do ombro, e percebi que não tinha controle nenhum sobre a minha vida, a não ser naquilo que podia. Portanto, eu estava completamente em baixo, sem nível de defesas, em picos de ansiedade imensa pelo trabalho, pelas obras da casa, porque o Miguel entra e sai, e eu não sei o plenamento dele, e como é que eu vou trabalhar no próximo fim de semana, ele não está cá, quem é que fica com os quatro, aquelas coisas todas, sabes? Tu no dia a dia não tens ajuda. Uma ansiedade crescente. Temos tido, depois deixámos de ter, eu tive, nós começámos a ter algumas ajudas esporádicas a partir do terceiro filho. Mas tipo, não tens a tua mãe que vive ao lado? Não, não, não. Não tens nada disso. Eu vou recorrer à minha mãe, minha mãe nunca me diz que não me ajuda, mas eu resolvo sozinha, eu faço sozinha. Eu primeiro faço sozinha e depois peço ajuda. Até pedir ajuda, às vezes a minha mãe diz, mas não precisa de ajuda, mas não quer que eu vá aí? Eu, não mãe, não, está tudo bem, porque há aquela necessidade de, eu sou capaz de fazer. Sim. E gosto de ser autónoma. Não é que não gosto de pedir ajuda, e se for preciso peço ajuda e peço para me ficarem, mas era uma fase da minha vida em que eu estava, tipo, completamente Overwhelmed. Sim. E então comecei a identificar as coisas que me causavam mais ansiedade, e aquilo que eu podia tratar, eu tratei. Percebes? Cortaste. Foi-te cortando? Sim. Sim. Fui cortar tudo aquilo que não era bom para mim, de uma forma super egoísta, mas que foi... Libertadora. Muito libertadora, porque estava-me a transformar em uma pessoa que não era, e isso não me fazia feliz. Só para agradar aos outros? Sim, sim, sim. E estava numa, 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 num rol de queixas, eu não sou uma pessoa de queixas, e estava num rol de queixas, só via tudo o que era mau, e isso puxava por coisas más, e quando tive a artrite viral, tipo, acabou-se, eu tive que parar de fazer tudo o que estava a fazer. Porque ainda mais és fotógrafa, e precisas... Por mais que sou fotógrafa, não podia carregar em nada, e não sabíamos quanto tempo é que aquilo ia durar, porque uma artrite viral é viral, não tem tratamento. Era o corticoide na altura para parar. Eu nem fazia ideia que isso existia até tudo. Nem eu, eu tive, nós achávamos que isto era uma, um, as coisas nos ombros, uma, tendinite. Uma tendinite, exato. Parecia uma tendinite. Passado duas semanas, as dores aumentavam, aumentavam, os tratamentos para a tendinite não resultavam, as dores não paravam. Quando o fisioterapeuta me viu e disse que eu tinha aqui uma coisa enorme, nesta articulação do externo, e se percebeu que realmente aquilo era na articulação, não era no tendão. E não tinha nada a ver com isto, isto era uma consequência de, um reflexo de, mas efetivamente estava aqui. Portanto, foi um vírus qualquer que se alojou, instalou-se aqui, ainda bem que não foi uma bactéria, porque senão tinha sido mais complicado, mas se calhar tratado a tempo, era um antibiótico e a coisa ficava feita. Mas assim, não havia propriamente um plano de tratamento, era controlar a dor, que foi o... Imagina, eu tive mais dores disto do que da abdominoplastia. Obrigada. Obrigada. Pronto. Sério. Já fico até mais contente. Eu não me conseguia levantar da cama. Não me conseguia mesmo levantar da cama. Houve uma vez que eu gritei ao Miguel, vamos chamar uma ambulância, porque eu tenho que ir a um médico e eu não tenho coragem de me levantar, porque as dores calavam e eram inacreditáveis. E nunca... E ninguém percebeu o que é que eu tinha, percebes? As pessoas à minha volta... Assim, mas o meu tendinite não faz isso, porque é que estás aí a queixar-te? O que é que se passa? Porque é que não sei o quê? Porque é que... E depois a gente fala com a não sei quem, fala com a não sei o quê. E eu completamente perdida, porque eu entrava no hospital aos gritos. E eu sou uma pessoa que se controla, no geral, para não fazer este espetáculo. Não gosto. E eu nunca entrei sequer na maternidade grávida, em trabalho de parto, aos gritos. Entrava aos gritos. E tinham que me dar alguma coisa para as dores forte. Portanto, só quando consegui um bom ortopedista, é que ele percebeu o que é que se passava. Esteve na mesa uma artrite reumatoide. Graças a Deus que não. Com o evoluir das coisas percebemos que não há outra articulação inflamada. Portanto, não é. É uma artrite viral pelo quadro. Mas se calhar vão ser quatro meses ou cinco meses em que não podes fazer nada. Claro que, calmamente, voltei a fotografar. Mas exercício, esquece. E estava, numa altura, a ficar com a melhor forma de todas. Super entusiasmada. Tive que tomar corticoides. Enchei imenso. Portanto, tudo aquilo que eu estava a fazer por mim... Acabou. Foi. Portanto, para mim, foi tipo assim... Tiraram-me o tapete. Então, bora lá mexer nesta vida. Bora lá mexer nisto. Bora lá ser a Catarina que era... Bora lá pegar nas coisas. Vou lá ao fundo. Sim, deixei de trabalhar aos fins de semana. Voltei a fazer coisas para mim, sozinha. Tipo, caminhadas. Workshops de coisas que eu sabia que iam ser estimulantes para mim. E, de repente, as coisas começaram a acontecer. Começaram a aparecer trabalhos que não eram para o fim de semana. E, passado três meses, estava a abrir a minha empresa. Sim. Quando fechas uma porta, abres a janela. É mesmo. E foi super... Super incrível. Acho que o artilite viral conseguiu ser ainda mais incrível. Portanto, as coisas más, muitas vezes, têm este... Claro, muitas coisas boas. Sim, do que a abdominoplastia. A abdominoplastia foi um passo incrível que eu dei. Mas, a seguir, muitas más aprendizagens vieram. Engraçado. Sim. É coisas... A vida é incrível, Rita. Por muitas vezes que seja dolorosa. E acho que se nota muito a tua mudança desde aí. Acho que sim. Acho que mesmo nas redes sociais e tudo. Tu gostas de partilhar as coisas. Olha, confesso que estou um bocadinho cansada. Estás? Estou. Estou. Estou cansada. Não é daquilo que eu faço, mas estou cansada do panorama. Sim, mas todas as tuas etapas partilhaste sempre. Estão partilhadas. Gosto muito disso. Gosto disso. No fundo, eu tenho ali uma comunidade que nunca tive. Percebes? Exato. Porque eu não tenho no meu grupo. São as tuas amigas da escola. Não chegam ao ponto de serem... Há pessoas que já se transformaram em amigas e muitas vezes acontece também com os clientes. Mas o que acontece é uma empatia e um reconhecimento dos problemas. É um grupo que tu não tiveste. Às vezes as pessoas dizem... Eu lucro imenso emocionalmente. É quase terapêutico. Hoje em dia não sinto que seja uma necessidade. Exato. Mas é uma coisa boa que eu gosto de fazer. É como eu. Também adoro. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas às vezes cansa-me o panorama jurado. As obrigações. Os números. A quantidade de coisas que tu vês. Às vezes eu só quero... Só quero um bocadinho de paz. Um bocadinho de sossego. E vejo... E depois já tenho que fazer parte disso. Percebes? Exato. De tanta coisa. Mas eu acho que cada vez mais, como há tanta coisa, cada vez nós vamos ser mais encaminhados para... Primeiro temos que ser seletivos, não é? E o algoritmo, não sei o quê, vai-te dar aquilo que tu queres ver. Ajas? Confias nisso? Acho. Acho que até pode ser perigoso. Porque depois às tantas também não vês outras coisas. Pois. Se calhar. Se calhar. Acho que tem essa coisa de mal. Eu tive esta semana, estive um bocadinho cansada. Sim. Não era fisicamente, mas não sabia, tipo, o que é que eu vou partilhar. Às vezes apetece que há uma semana sem fazer nada. Exato. Mas tens compromissos. E tu, pois, e obrigas-te. Às vezes obrigo-me. Às vezes obrigo-me a fazer qualquer coisa. E sei que isso não é bom no geral, mas que às vezes as pessoas estão à espera de alguma coisa de mim. É giro porque, sim, eu às vezes não partilho alguma coisa ou não faço stories. E as pessoas vêm para eu perguntar o que é que se passa. Sim, está tudo bem consigo, não sei o que, sentem a falta. Isso é muito querido. É. Não é? É. Eu acho isso muito querido. Eu não gosto de dizer seguidoras, mas gosto muito das pessoas que estão por cá e sinto alguma responsabilidade nas coisas que faço. Eu acho que isso é tão importante. Pois é. Preciso me gritar. Ah, essa responsabilidade. Please. E então agora o que é que... Projetos. Não, o que é que vais prestar desta caravana? O que é que às vezes vais dizer? Ah, então vou dizer que adorei esta conversa porque nós temos poucas oportunidades para estarmos juntas. É tão bom, não é? É mesmo. Tipo aquela corrida dos eventos, um beijinho para aqui, um beijinho para ali. Estamos aqui fechados e podemos falar. Sim, sim. E é bom eu não trazer nada escrito, não é? Ah, eu acho que... As perguntas porque acho que se partilhava muito mais a conversa. Sim. E assim nunca sei o que é que vai dar. É ótimo. É uma surpresa para ti também. É. Olha, eu gosto muito e estou a gostar imenso deste crescente dos podcasts. Embora para mim, 40 minutos no mínimo, porque são a minha companhia para correr. Ah, tu queres o mínimo. Isso é muito gira. Eu quero o mínimo. Passar a vida daquela coisa nos filhos, enganá-los, a dizer que vamos fazer não sei o que, não vamos nada. Tipo, achei tão engraçado os pontos de ligação. Adorai. Estou a adorar, adorai praticamente todos. E gostaste de estar cá. Gostei imenso de estar cá. Gostei imenso de estar contigo. Porque realmente é uma oportunidade que não é todos os dias e podemos falar de coisas que normalmente... Exato. E ficávamos aqui, não é? Sei lá, às vezes tem que se puxar um bocado, não é? E ficávamos aqui, muito mais. Sim, ficávamos. Não estivesse aqui a trabalhar. Dizem sempre, porquê é que não trago as homens? Mas eu acho por causa disto, porque as mulheres... Não é a mesma coisa. Nós falamos, falamos, podíamos estar aqui. Sim, sim, completamente. Mas eu vou trazer homens. Já tens o teu plano. Já tenho o meu plano, já. Acho muito bem. Como é que as pessoas podem seguir? Podem seguir catarina.maceito.ferreira no Instagram. Podem seguir a minha página de fotografia, Tais... Tais? Acho que é só Tais. Olha, eu aqui, eu não me acalhei nada. Se eu sou Tais Photo, sou eu só Tais. Não acho que é Tais Photo. Tais Photo? É Tais Photo, é. Exato. E no blog Tais.pt, agora que esteja um bocadinho adormecido, vai ver novidades. Exato, estás aí a trabalhar... Estamos a trabalhar numa imagem nova. Tais.pt, como é que tu dizes que é o outro? Tais Photo no Instagram. Ah, no Instagram, não consigo ver agora. Não faz mal. Eu acho que é Tais Photo. Que horror. É Tais Photo. Porque eu separei um bocadinho estas águas há dois anos. Há dois anos, acho. Ou há um ano, já não me lembro. Porque às vezes não estava uma confusão entre aquilo que é o meu trabalho e a minha vida. E eu comecei o blog para partilhar momentos da nossa família, do nosso dia-a-dia. E às tantas já me senti inibida de os partilhar. E depois juntava clientes e às tantas já não estava a pôr trabalho porque queria pôr família. Então achei que estupidez, tenho trabalho, que gosto tanto e não estou a publicar. Então decidi finalmente separar. E às vezes já tenho que as pessoas diziam, a Tais, a Tais, a Tais. Detesto que me chamem a Tais. A sério? Detesto. Ah, eu sou a Catarina. Detesto. A Tais, não sei, dá-me sempre a sensação de desconforto. Não sei se estão a falar bem ou mal, sabes? Não consigo perceber a conotação do a Tais. Exato. Eu sou a Catarina. Exato. Acho que é porque é mais fácil. Sim. Como é change e como a... Talvez. Mas eu não sei. Se calhar tenho esta coisa de não gosto que me chamem como uma marca. Exato. Mas pronto, mas funcionou, foi uma marca que funcionou, vai fazer nove anos que abriu o blog agora, em maio. Muito tempo já. Acho que abrimos ao mesmo tempo, mais ou menos. 2011, foi quando nasceu o Xavier. Foi quando tu lançaste o livro, se calhar. A mim foi 2010. Tu abriste antes. Exato. Quando nasceu o Duarte. Porque o Duarte nasceu em dezembro. Sim. Pois. O Xavier foi em fevereiro. Exato. Foi mais ou menos o mesmo tempo. Sim. Ah, só te falta uma quarta filha, Rita. Não, já. Agora só te imito na operação. Agora tens um rapaz. Agora tens um rapaz. Não, deixa estar. Não dá. É, não é? Fica para a próxima. Pronto. Então, Catarina, o que é que me trouxeste? Não é para ti. Exato. Porque é um objeto muito pessoal. Então. É capaz de ser a peça mais antiga que eu tenho, que me foi oferecida no dia do meu batizado pela minha avó materna. Lá está, que é uma avó que eu perdi com sete anos e, portanto, só tenho poucas memórias e tenho mais das palavras e do que a família conta. Mas é do meu menino Jesus e um bocadinho para dizer que sou uma pessoa que tenho imensa fé e nunca vou, apesar de não explorar muito isso nas redes sociais, porque é tão emocional e tão íntimo. Que era uma coisa que eu não queria deixar de vos dizer e, portanto, isto também vem na linha da empatia, do amor pelos outros, que acho que são tudo coisas essenciais para uma harmonia e respeito uns pelos outros. E, portanto, estou a assumir o menino Jesus, que a minha avó me deu, que é uma peça que eu tenho sempre comigo. Sim, e está guardada onde? Escondido os teus quatro filhos? Não está escondido. Já andou nas mãos de todos eles e tinha aqui uma aurelazinha de ferro. Já está com a moça. Está sempre no nosso presépio e, quando não temos a árvore natal, está sempre na sala, está numa estante. Portanto, tem um lugar cativo. É vivido. Sim. É um presente vivido. Pronto. Rita. Gostaste de estar cá, não foi? Adorei, adorei. Obrigada. E agora ter as minhas seguidoras todas contentes e tuas, porque era... Não sei se falei em tudo o que criam, mas não sei se posso deixar aqui, que eu vou criar uns... Já tinha feito um piquenique com algumas das pessoas que me seguem no Instagram, mas vamos criar... Vamos, porque tenho aqui uma pessoa a ajudar-me. Sim, uma pessoa não faz estas coisas sozinha, mas acho que nós temos que ter um bocado de atenção a isto. Eu trabalho muito tempo sozinha e trabalhei durante muito tempo sozinha, mas não é fácil e nem é bom. Portanto, tenho uma pessoa agora que está a ajudar-me a organizar algumas coisas. Entre elas são os brunchs para falarmos de temas. Que giro. Para 10, 12 pessoas, mais ou menos, vão ser bimensais e eu acho que é uma boa maneira de juntar a comunidade. Sim, vou enviar no newsletter e tudo. Portanto, eu acho que às vezes as pessoas têm um bocado cedo desta conversa de mães e eu também tinha quando fui mãe. E eu acho que é tão bom podermos ouvir-nos e falar abertamente. E termos um tempinho nosso também, não é? É tão bom de falar com crescidos. Sim. Às vezes sinto muitas coisas. Também, também. Eu às vezes dou conta, nas sessões fotográficas, começo a falar demasiado com os clientes. Ai, Catarina, não. É contar já a vida toda. Não dá, não dá, não dá. Mas tenho que andar para trás e não é aqui o sítio certo. Exato. Então pronto, sigam a Catarina. Não se esqueçam de comentar este episódio que eu quero muito saber o que é que acharam. Se faltou aqui algum tema... E não nos chateiem muito com os betas. Ah, sim. Está bem. Fazem parte da vida. Vocês sabem. Nós estamos a... Acho que estamos a fazer um bom caminho nesse desprendimento de rótulos e etiquetas. É que sim como no racismo, não é? Claro. Isto é a mesma coisa. Exatamente. É um estereótipo. São coisas que... Dá para rir. Eu também me rio muito com as betas. Exato. Eu rio-me. Exato. Eu rio-me das expressões das betas. Sim. Eu rio-me imenso com o podcast da Joana. E pronto, comentem este episódio. Digam que se falámos de todos os temas, se não falámos. Se querem fazer mais perguntas à Catarina, subscrevam o canal do YouTube. Ativem o sininho, que é para receberem os episódios novos. É ótimo, porque às vezes andamos distraídos. Mas já sabem que domingo, às quatro da tarde, têm sempre um episódio da caravana. Também podem fazer aula das apps. E pronto, desejem boa sorte para amanhã. Vai correr bem. Eu depois mal me sinta, assim, bem aviso. Olha, façam como a Catarina. Peguem nos vossos fitos, andem de bicicleta. Tão bom. Tão bom, não é? Isso também dá alguma resiliência aos miúdos, também a esperar. É uma coisa que nós não falámos, foi sobre a educação dos miúdos. Sim. Mas é pena. Eu tenho que a voltar. Pois é. Temos que fazer uma versão 2. Mas eu depois acho que vou fazer isso. Falar de outros temas com as mesmas pessoas que as pessoas gostaram. Sim. Ah, faço uma votação. Quem é que gostava de ver outra vez? Sim, sim. Após que tu ganhas. Foram tantos pedidos. For Presidente. Se bem que agora... Esqueçam a Cristina. Agora tens a competição com a minha tia Rita e com a minha prima Marta. Ah, acho que foram muito boas. Sim, sim. E pronto, vivam mais devagar. É isso. Beijinho até para a semana. Apesar de ser gravado com antecedência, voltamos a ver. Beijinho. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, Rita. Obrigada. Beijinho.